Isso, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão aqui presentes para esse quinto painel, Pensamento Africano, Pluralismo Jurídico e Democracia, que dialoga com o painel 3 e o 2GT que nós elaboramos dentro do Congresso, para dar esse diálogo entre Sul-Sul, entre América Latina e África. Essa é a ideia da filosofia do evento. Essa obra de arte deveria ser veiculada no GT, mas é a equipe nossa da comunicação que fez isso, nossos jovens que estão conosco. Depois temos a outra, a próxima arte, que vai na mesma direção do pensamento africano, continental e diaspórico. Eu acho que o painel de ontem já deu esse tom, hoje a gente dá continuidade. Essa circularidade de saberes entre a África e suas diásporas, isso está posto em algumas agências como a ABTN, no Brasil e em outros lugares. Obrigado, Lúcia, por retirar a imagem. Aí eu aproveito já para agradecer a professora Fanny, que vai coordenar essa mesa presente. Aproveito para agradecer ao professor Alfa, de alô, a professora Florita, de alô, a professora Maria do Carmo, ao professor Bai Bai, Mulan, o meio conterrâneo, lá do Congo, e ao professor Augusto Sérgio São Bernardo. Como já dito em outra ocasião, em outro painel, geralmente nós escolhemos pessoas que achamos que estamos na mesma direção em termos de pensamento e da questão da prática. Seja assim, nós teremos também esse agradecimento para quem veio para esse painel para acompanhar os debates. Não vou aqui esquecer a professora Lívia, que está na organização junto comigo, junto com estudantes e outras pessoas que estão conosco. Aqui a Lúcia está presente, e ela está presente, Fará e outros. Eu estendo também cumprimentos, porque sem essa equipe a gente não conseguiria fazer muita coisa. Eu agradeço e vamos aproveitar o tempo de debate, e que o debate nos alimenta para nossas lutas. Dito assim, eu passo a palavra para a professora Fanny, para nos coordenar. Obrigado aí. Bom dia a todos, a todas. É um prazer para mim estar aqui nesta mesa, na minha posição de mediadora. Vários conhecidos aqui, colegas de outras universidades. Estou muito feliz de mediar esta mesa. Parabenizo o evento do Congresso, aos organizadores, equipe técnica. Um congresso extremamente importante, que diz respeito a um debate muito pulsante na contemporaneidade, no Brasil e de outros países, mas também a partir de um processo de longa data, também, em que estamos debatendo as temáticas afrodiaspóricas. Como mediadora, então, eu estou em diálogo com cinco palestrantes aqui presentes, e a nossa primeira fala será com a professora Florita Cunhanga Antônio Telo, professora Florita e PhD em estudos interdisciplinares sobre gênero, mulheres e feminismo. É consultora independente em gênero e direitos humanos, pesquisadora do Centro de Direitos Humanos e Cidadania da Universidade Católica de Angola. Ela também é pesquisadora do Centro de Pesquisa do Instituto Superior Jean Piaget de Benguela, e é integrante do Grupo de Estudos Feministas em Política e Educação da Universidade Federal da Bahia. Professora Florita, seja bem-vinda a este evento. Você terá 15 minutos para apresentar sua exposição e fique à vontade. Ok, muito obrigada, professora Florita. Boa tarde. Aqui onde eu estou são 13 horas e 46 minutos. Bom dia para o pessoal do Brasil, para todas as pessoas que estão aqui presentes, para as pessoas também que estão nesta banca, nesta mesa. Agradeço imensamente à organização pelo convite. Têm sido dias muito difíceis, mas aos poucos a gente vai conseguindo dar a contribuição nesses fóruns, que são extremamente importantes. Então, a nossa mesa, no geral, ela fala sobre pluralismo jurídico, pensamento africano, melhor dizendo, pluralismo jurídico e democracia. E aí é um tema que eu preferi puxar, obviamente, mais para o lado da Angola. E então eu trago como subtítulo pluralismo jurídico e democracia em contextos de colonialidades e autoritarismo. O caso de Angola. E trago aqui três aspectos fundamentais, interlaçados ou interligados, que têm a ver com a questão das colonialidades, a questão do pluralismo jurídico e autoritarismo. A minha apresentação vai se basear nesses três pontos, focando especificamente para o caso da Angola, país africano, como vocês sabem. Então, eu geralmente começo sempre pela questão das colonialidades, porque como se sabe, se a história não começa com o colonialismo, é também verdade que o continente africano é fortemente marcado por essa experiência de dominação. Então, nós sempre, ou pelo menos faço questão sempre de lembrar, de recordar, e a ideia da colonialidade, ela é muito mais interessante, na medida em que tem um caráter de continuidade, diferente, por exemplo, do colonialismo. Diz que o colonialismo acabou, e fala-se em sociedades pós-coloniais nessa perspectiva, mas, em rigor, nós temos hoje a continuidade, as colonialidades nos ajudam muito. E um aspecto muito importante na questão da colonialidade, pensando no pluralismo jurídico, eu começo por trazer um pouco a ideia de Quijano sobre a questão da colonialidade do poder, que, no fundo, acaba por traçar o atual padrão do poder mundial. E esse padrão do poder mundial articula, não somente a questão da colonialidade do poder, e aqui Quijano fala que se baseia na ideia da raça, como fundamento do padrão universal e de classificação social básica e de dominação social. Este seria o primeiro aspecto desse padrão mundial, que é a colonialidade do poder. O segundo aspecto é o capitalismo, como padrão universal de exploração social. O terceiro, que me parece muito mais interessante, aliás, que parece muito interessante, considerando a temática que eu estou a abordar, o terceiro é o Estado, como forma central universal de controle da autoridade coletiva. E o moderno Estado-nação, como sua variante hegemônica. E, por último, o eurocentrismo, como forma hegemônica de controle da subjetividade e intersubjetividade, em particular, no modo de produzir conhecimento. Então, o que nós temos aqui? Nós temos hoje, atualmente, uma continuidade desse poder, que, na verdade, é uma expressão da dominação colonial imposta sobre toda a população do planeta no curso da expansão do colonialismo europeu. Como a maioria de vocês sabe, nós temos, a partir da década de 60, e Angola um pouco mais na década de 70, as independências africanas. e a maioria destes países, se não todos, se a memória não me falha, a maioria destes países adotou o modelo de Estado-nação, com todas as implicações que isso acarretava, inclusive essa forma de organização baseada ou fundada nessa colonialidade do poder. E, obviamente, nesse contexto de Estado-nação, o modelo jurídico não poderia deixar, não poderia ficar de par. Então, nós temos uma realidade durante a colonização daquilo que a Lugoni chama de dicotomia hierárquica, em que existia a forma de organização social dos vários grupos étnicos que coabitavam nos territórios ora-colonizados. E essa dicotomia com a colonização é hierárquica na medida em que as estruturas autóctones, endógenas, são depreciadas em função do novo paradigma colonial, que é o direito moderno, que os autores também chamam de moderno colonial. Então, nós temos um processo de assimilação, que é assim que se chama mesmo, o processo de assimilação, em termos de estruturas de organização social, em termos de o que os autores também chamam de colonialidade do ser, o que significa ser humano, quem é o ser humano, a partir de que elementos ele é definido. Então, nós vamos ter um conjunto de transformações, mas sempre com base nessa diferença que inferioriza. E há um aspecto aqui muito importante a nível do continente africano e do povo negro, sobretudo, em que as suas culturas, as suas tradições, os seus hábitos e costumes, eles são marcados pelo primitivismo no contexto assimilacionista colonial. E esse primitivismo, ele era associado, ou característico, à raça, que eles chamavam de raça negra. Então, nesse sentido, nós temos, por um lado, o civilizado primitivo, e esse civilizado primitivo, que pode ser, mediante esse processo de colonização, pode ser, como é que eu chamaria, ser civilizado, se o termo me permite. Então, durante esse período colonial, nós temos essa manutenção dessas regras de organização social, do qual, que vão, no fundo, na verdade, coabitar com a ordem colonial, dentro dessa lógica de o que se reconhece, o que não se reconhece, o que é evoluído, o que é atrasado. E, nesse sentido, o respeito que muitas vezes se fala, e o aparteide é bem sintomático disso, é na perspectiva de justificar a negação da humanidade do outro. Então, dizem, nós respeitamos os valores e os costumes, vamos pensar assim, no direito costumeiro dos vários grupos étnicos que aqui estão, mas só que este respeito, na verdade, era utilizado para justificar o tratamento desumano, o tratamento diferenciado. Então, nós, em termos de pluralismo jurídico, nós sabemos que a questão do pluralismo jurídico prende-se com a existência de um ou mais sistemas jurídicos que sejam dotados de eficácia e, concomitantemente, estejam no mesmo ambiente ou no mesmo espaço temporal. Então, a ideia do pluralismo jurídico, enquanto projeto, obviamente que se contrapõe à ideia de que o Estado é o único produtor de normatividade. E, em Angola, nós temos uma realidade multidiversa, nós temos uma diversidade étnica muito grande, nós temos mais de dez grupos étnicos a conviverem no mesmo território, e nós temos o poder do Estado. Nós temos, o maior grupo étnico que nós temos em Angola são os ovimbundos, temos os amundos também, os bacongos, os nundachocos e muitos outros. Inclusive, acerca dos ovimbundos, acho que alguns de vocês devem ter acompanhado, se não, recomendo que se... que dê uma pesquisada. Houve recentemente a condenação do rei do baimundo, né? O rei dessa região ovimbundo, justamente porque ele terá aplicado uma pena de condenação à morte de um dos seus, que nós vamos chamar de suri, né? E o tribunal condenou por homicídio voluntário. Essa questão, homicídio, sim, essa questão da convivência dos vários, das várias realidades jurídicas, pensando aqui na questão do direito costumeiro, que nós vamos chamar de direito moderno colonial, ela é muito tensa em Angola, sobretudo porque nós temos uma realidade política muito perversa. A realidade política angolana, e aí eu ter falado do contexto de colonialidades, que tem esse lado do controle internacional, mas também tem um lado do interno, aí eu ter falado do autoritarismo. Nós vivemos em Angola um contexto de autoritarismo desde a independência, em 1975, e nós temos exatamente o mesmo partido no poder. há 46 anos, nós fizemos 46 anos de independência neste mês, e nós estamos há 46 anos exatamente com o mesmo partido no poder. Mas, entretanto, essa realidade é um pouco, ela é um pouco, não sei se seria redundante, mas ela se repete um bocadinho em alguns países, sobretudo de colonização portuguesa. Apesar da heterogeneidade nos processos de construção e consolidação dos estados africanos e pensando aqui na questão dos estados que foram autorizados por Portugal. E esse processo se manifesta com a pluralidade de modelos de desenvolvimento político e administrativo implementado, que tem sido implementado desde as independências, a realidade é que alguns fenômenos são transversais a quase todos estes estados. e a tendência é a consolidação de sistemas fortemente centralizados e estatizados em torno de regimes políticos de partido único voltados para estratégias patrimonialistas de apropriação de recursos por parte das elites dirigentes. No caso de Angola, como eu já referi, o poder político está na mão de um grupo há mais de 46 anos e vários autores e eu corroboro defendem tratar-se de uma propriedade privada. O poder político há mais de 40 anos é isso. É propriedade privada de uma pequena elite partidária que é marcada por um centralismo exacerbado, por uma cultura antidemocrática, autoritária e violenta que se perpetua no poder, não obstante ser péssima serventuária do erário público. Mais do que isso, em Angola há um movimento ainda bastante contínuo de partidarização do país, de modo que ser cidadão só tem relevância caso seja cidadão, não do país, mas de um partido específico que é o MPLA. Então, neste contexto, o direito costumeiro do meu ponto de vista e as outras formas de organização social só interessam na medida em que não coloquem em causa os interesses do partido, como tem acontecido nos últimos, como tem acontecido desde a independência, né? As estruturas, como vamos chamar de estruturas tradicionais, com as aspas, elas têm sido utilizadas pelo partido no poder para atender aos seus interesses, e não necessariamente enquanto parte daquilo o que é ou o que seria o pluralismo jurídico. A nível da nossa Constituição, nós temos o reconhecimento de que os costumes são válidos e têm força jurídica, desde que não contrariem a Constituição e também não atentem à dignidade da pessoa humana. E nós temos uma Constituição, aliás, a própria Constituição diz que o direito constitucional está abaixo da Constituição. só que a própria Constituição, do meu ponto de vista, ela é muito questionada na medida em que, apesar de ter muitos aspectos positivos, ele também tem um forte pendor moderno colonial e nem sempre reflete aquilo que é a multidiversidade do país. Então, o que nós temos hoje é que as várias realidades jurídicas existentes no país coexistem à margem do Estado. Esse mesmo Estado, do meu ponto de vista, e outras autoras corroboram, continuam com práticas que um ativista angolano chama de endocoloniais. Aquela mesma dinâmica da dicotomia hierárquica, ela se mantém até os nossos dias, na medida em que as normas tradicionais são cada vez mais colocadas de parte estereotipadas, hostilizadas ou colocadas no nível infralegal e as normas do chamado Estado, que eu vou chamar de Estado moderno colonial, são enaltecidas, embora na prática a maioria da população se guie pelas normas de organização endógena, consoante o seu grupo. Sobretudo nas zonas rurais, nós vamos encontrar esta realidade, mas mesmo nas zonas urbanas, há muitas pessoas que ainda preferem regular as suas vidas e os seus conflitos a partir das normas tradicionais. Uma outra dificuldade no âmbito do pluralismo jurídico, no contexto de colonialidades e autoridades são os tribunais. Os tribunais em Angola maioritariamente ainda têm dificuldades em aplicar normas de direito costumeiro, e isso começa lá de trás, começa desde a formação dos magistrados, quer seja do Ministério Público como magistrados judiciais, em que essa questão do direito costumeiro é pouco explorada, a questão do pluralismo jurídico quase nem é mencionada. Eu estudei direito em Angola e em cinco anos de licenciatura, isso nunca foi um tema, um tema digno de debate num país que é multicultural e é multiétnico. O que nós temos atualmente em Angola é a ideia de que é a concepção do Estado como centro único do poder político e fonte exclusiva de toda a produção de direitos, sendo que esse Estado encontra-se refém de um partido que é a maioria na Assembleia e cujas leis são aprovadas de acordo aos seus interesses e não necessariamente de acordo aos interesses da maioria. O que pode ser, no mínimo, interessante, eu diria, pois muitas normas de direito costumeiro poderiam se ajudar para a resolução de vários conflitos, inclusive vários problemas de desenvolvimento que o país tem, mas que não são devidamente vidas em consideração, exatamente porque ainda existe aquela mentalidade de que o que é tradicional, o que é culturalmente angolano ou não é bom ou não é perfeito o suficiente para ser aplicado se comparado com as outras normas. Eu acho que eu já estou um pouco acima do meu tempo que eu coloquei aqui um temporizador. Vou mesmo já terminar. É para terminar já, não é? Três minutos. Pronto, é o meu único slide. O que eu trago aqui são mais inquietações do que propriamente respostas. Então, estas são já as minhas conclusões. O que eu tenho estado a constatar de leituras e também de visitas é que muitos países africanos estão muito mais avançados em termos do pluralismo jurídico. E nós temos um exemplo muito próximo da África do Sul que é nosso vizinho onde isso é visto como, onde essa realidade é vivenciada com muito mais normalidade, permite uma expressão e há muito mais anos. E em Angola nós não temos isso. O direito oficial ainda é o que em teoria vigora e prevalece sobre todas as demais formas de manifestação de direito ou de organização social. E aqui eu coloco em teoria porque é como eu referi porque na prática a maioria da população vive segundo outros direitos ora-constitutinários, outros direitos mais recentes que são ignorados ou parcialmente reconhecidos pelo direito oficial. Então, um único aspecto também é que a ideia do pluralismo jurídico enquanto nós mantivermos esse contexto de autoritarismo falta de democracia e falta de respeito pela diferença e reconhecimento da diferença a ideia do pluralismo vai ser apenas uma falácia o termo é esse porque nós não temos estrutura objetivamente falando para que ela se efetive na prática no contexto angular. Muito obrigada. Muito obrigada professora Florita Telo por a excelente palestra belíssima fala e eu quero fazer algumas considerações rapidamente sobre a fala da professora Florita antes de passar a palavra para o segundo palestrante e um pouco essas considerações para já incentivar as perguntas no chat e incentivar essa proposta de debate. a professora Florita traz um tema cantente que justamente os impasses de pensar o pluralismo jurídico em espaços territoriais culturais políticos e sociais que tem dilemas éticos com relação ao autoritarismo político com relação à concepção dessa continuidade da colonialidade propriamente dita a partir de um escopo como ela disse com Aníbal Quijano e essa estrutura centralista do Estado em que ainda permanece presente nas ideologias e nas práticas dos Estados nacionais. Mas o que quero colocar rapidamente aqui são duas provocações já para colocar um pouco o incentivo na mesa do debate as perguntas e esse impasse entre o direito costumeiro propriamente dito em populações e em territorialidade que tem uma diversidade étnica e cultural significativa e ao mesmo tempo como esse direito costumeiro dialoga com a instância de um Estado e de um poder político completamente centralizado. Então, é interessante que este debate atende não apenas a contextos de países africanos, mas também a contextos de países que tem uma significativa população indígena nas Américas e eu mesma inclusive trabalhei na minha terceira de doutorado ao aspecto do pluralismo jurídico a partir de um grupo étnico indígena de Lingaraguá que tem seu próprio direito se chama Sukuaipaguayu isto é a lei que eu faço em minha parte de mim e este direito chamado direito costumeiro não é considerado nas instâncias oficialmente seja nos tribunais como o próprio Florita coloca como na instância social ele não é reconhecido no diálogo com o Estado e outras instâncias então é um debate candente já coloco isto como uma iniciativa para as perguntas e já direciono uma pergunta só para a professora Florita deixar ela em stand-by antes de passar a palavra para outro convidado um pouco entender essa questão ética da condenação de morte seja por homicídio voluntário isso que você relatou em termos de um exemplo de como o Estado como se pode pensar jurídicamente e culturalmente quando o direito costumeiro no caso que eu gostaria de chamar ele um direito propriamente dito ele é efetivado na prática e como que isso se revela e se lê em termos éticos em termos políticos e em termos sociais considerando que a ética é relacional sempre a dimensão ética envolve relação a ética não é uma questão fixa muito obrigada pela sua palestra professora Florita Fiquei muito feliz muito entusiasmada de escutá-la com esse tema Parabéns Dando sequência então para o nosso debate eu vou apresentar o nosso segundo palestrante que é o professor Bajibaj Molongua e se eu sou equivocada me corrija a pronúncia Professor Bajibaj Molongua ele faz parte dos estudos de filosofia teologia ciências sociais e ediptologia ele é doutor em filosofia pela Universidade Autônoma de Barcelona magí semestre em filosofia contemporânea e em teologia ele tem postgraduação em ediptologia diplomado em edício jeroglífico e é licenciado também em filosofia professor Bajibaj este último licenciado ele fez na Universidade São Agustin de Quinhaça e na Pontifícia Universidade Urbaniana em Roma ele é pesquisador do Centro de Egiptologia Cheque Antidioc no Instituto Africano de Estudos Prospectivos da Sessão Europeia Alemanha e do Conselho de Pesquisa Científica e Tecnologia da Guiné Equatorial atualmente professor Bajibaj é professor da Universidade Nacional da Guiné Equatorial onde ele imparte aulas de Epistemologia Teoria da Ciência História do Pensamento Filosófico e Científico e Filosofia Africana Também ele foi professor convidado na Universidade Pedagógica de Cananga Professor Molongua é um pesquisador pan-africano e universal que tem trabalhado nos últimos anos como professor Tizian Malenga Netumba que foi diretor de sua terceira de doutorado junto com o professor Vitor Gomes ele tem publicado artigos sobre política língua arte religião e egiptologia entre outras temáticas é autor dos livros pioneiros e pilares da egiptologia africana esse livro está em espanhol editado em 2020 e de Vissot São Fronter a crítica do sentido da revisitação crítica de 2021 filosofia do real o problema dos pressupostos teóricos um próximo livro a ser editado em 2022 e uma breve introdução da religião africana também próxima edição para o ano de 2022 seja bem-vindo professor Bajibaj a esta mesa e tenha a palavra 15 minutos eu vou analisar agora com a mouse e tem dois ou três um pouco para vocês visualizarem a terminologia a limitação do tempo me refiro você já vem vendo o professor tem a palavra professor Bajibaj eu percebi aqui que ele saiu e está retornando perfeito professor Bajibaj tem a palavra 15 minutos para sua fala professor seu microfone está desligado professor nós não escutamos por enquanto acho que é um problema técnico como sou do professor Bajibaj vamos esperar que ele consiga resolver esse problema técnico está observando professor Bajibaj estamos sem escutado professora consiga nos ouvir vos nos escutem faz como essa professora Bajibaj a gente precisa orientar ele eu acho que as vezes é trabalho pode ser que a configuración de seu sonido não está activada você tem que configurar activar a configuración do sonido do volume em computador ou em seu laptop Lúcia por favor talvez tecnicamente tu puedas orientar o professor Bajibaj sim no início de todas formas caso que o professor Bajibaj talvez não consiga resolver rapidamente a questão técnica podemos talvez passar a palavra para outro palestrante e retornar ao professor Bajibaj pela questão do tempo vamos conversar com ele no off pode prosseguir sim perfeito professor Bajibaj desculpe mas por uma questão de tempo na mesa aí daremos um tempo para que você resuelva a questão técnica do volume e passaremos então a palavra para outro palestrante pode ser assim acho que ele não está escutando tampouco vamos continuar bom devido a problemas técnicos com o som do professor Bajibaj eu vou passar então a palavra para a professora Maria do Carmo Reboza dos Santos antes eu vou apresentar a professora professora Maria do Carmo Reboza dos Santos ela é decana do Instituto de Artes e Humanidades professora de Direito e do Programa de Pós-Graduação em Ensino e Relações Étnico-Raciais da Universidade Federal do Sul da Bahia ela é doutora em Desenvolvimento Sociedade e Cooperação Internacional pelo Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares da Universidade de Brasília professora Maria do Carmo e Bachareu em Direito pela Universidade Católica de Salvador foi advogada especialista da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA em Washington nos Estados Unidos foi funcionária e consultora também internacional do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento do Programa PNUD em Direitos Humanos Justiça Segurança Pública Raça e Gênero ela é coordenadora do Grupo de Pesquisa Pluralismos Jurídicos e Usos Emancipatórios do Direito da Universidade Federal do Sul da Bahia CNPQ vice-coordinadora do Grupo de Pesquisa Pensamento Negro Contemporâneo da mesma Universidade CNPQ na pesquisa e docência atua nos campos do Direito Internacional dos Direitos Humanos Direito Constitucional Direito e Relações Étnico-Raciais Desenvolvimento Cooperação SUSU e Ensino e Relações Étnico-Raciais ela é autora do livro Kinebisau da Independência Colonial à Dependência da Cooperação Internacional para o Desenvolvimento esse livro foi publicado no ano de 2019 e do livro Constitucionalismo e Justiça Epistêmica o Lugar do Movimento Constitucionalista Haitiano de 1801 e 1805 não tenho aqui a data de referência desta publicação professora Maria do Carmo seja bem-vinda a este painel e você terá 15 minutos para sua fala vou sinalizar aqui com o dedo e já quando seja um pouco próximo do termo do tempo certo? pode começar ok professora Fanny obrigada pela apresentação eu estou na universidade a gente está em campos afastados do centro a gente pode ver também aqui algum tipo de variação na internet e para mim até o tempo eu acabei enfim escrevendo algumas notas então vou estar olhando para uma outra tela e caso vocês tenham alguma dificuldade de me ouvir se houver alguma interrupção vocês podem usar o microfone bom dia a todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando eu quero começar parabenizando a rede para o constitucionalismo democrático latino-americano no Brasil pela realização desse congresso tão necessário no campo do direito no Brasil quero agradecer também ao professor Basilelli Malumalo por essa proposta de mesa pelos GTs e também cumprimentar os meus colegas a minha colega que estão nos acompanhando aqui nessa mesa bom eu quero eu vou dialogar com um eixo dessa mesa que é o pensamento africano que eu reivindico no meu estudo que eu faço sobre o constitucionalismo haitiano mas sem me aprofundar nele na verdade a minha fala que ela vai é uma parte de uma pesquisa que eu já venho desenvolvendo acerca do constitucionalismo haitiano dos seus primeiros anos e que foi publicada como a professora mencionou num livro sobre constitucionalismo e justiça epistêmica a partir desse lugar meu de professora de direito constitucional direito constitucional 1 trabalhando ali mais com a teórica história e filosofia do direito constitucional então como essa mesa visa problematizar o pensamento africano e diaspórico e avaliar de que forma esses institutos jurídicos que são inventados por esses sujeitos políticos vem contribuindo no campo do direito a partir desse estudo sobre o constitucionalismo haitiano dos primeiros anos eu quero defender que esse constitucionalismo ele vai assentar as bases pro que hoje a gente vai reivindicar como um constitucionalismo autêntico né como um constitucionalismo momento gente como constitucionalismo autêntico que vai ser forjado pelos latino-americanos e caribenhos né para os latino-americanos e caribenhos né e que deve ser reconhecido como um desenho constitucional uma teoria evento né válida de ser estudada e analisada nos estudos contemporâneos sobre constitucionalismo moderno colonial e também que deveria servir de base de inspiração para novas experiências constitucionais né eu estou falando aqui de um constitucionalismo que é decorrente de um processo revolucionário que como forma de inserção no mundo naquele momento histórico ali do final do século XIX vai recorrer a um dispositivo conceitual e normativo híbrido porque vai juntar ali tanto o texto jurídico matricial da modernidade ocidental que é justamente a constituição política a recursos conceituais e não coloniais ou seja a recursos contra coloniais se vocês assim quiserem chamar e africanos também porque não e que vai avançar com novos institutos que não estavam garantidos por provas colonizadas nas constituições que se viram de modelo e que ainda e que aqui eu vou chamar de um constitucionalismo no meu livro já no final das minhas interpretações que eu vou reivindicar também aqui como um constitucionalismo haitiano africano mobilizando uma categoria da nossa intelectual Lélia Gonzales agora ainda assim para analisar um constitucionalismo dentro de um marco conceitual moderno é necessário também fazer uma adotar uma hermenêutica que eu vou chamar de hermenêutica da suspeita como utiliza também o Boa Aventura de Sousa Santos no sentido de questionar também a própria ideia de modernidade que aqui a gente vai compreender ali em linha com os estudos decoloniais aqui do Henrique Dúcio do Walter Mignoli do Aníbal Quirrano para entender a modernidade a partir dessa relação que ela tem com a colonialidade nesse sentido entender que várias experiências históricas da colonialidade vão também compor essa matriz da modernidade mas exprimindo o ponto de vista dos sujeitos que vão estar aqui localizados nessa diferença colonial uma matriz que ela vai ser expressada de acordo com a modernidade mas revelando também os limites dessa modernidade então falando do Haiti no contexto social do século 19 era impensável que um advento do fim da escravidão por meio de uma revolução protagonizada por sujeitos negros e negras na colônia francesa então chamada de São Domingos a criação de um estado constitucional e a declaração de igualdade racial com o estabelecimento de direitos para esses sujeitos seja pela impossibilidade da elite ocidental rasurar essa lógica ontológica eurocêntrica admitindo a agência negra para se emancipar seja pela recusa também em precipitar a erosão das bases do projeto moderno colonial daquele período que era a base capitalista fundada na mão de obra escravizada ainda que naquele período aquele sistema também já houvesse já estivesse sendo questionado então a revolução haitiana naquele período e o constitucionalismo dali decorrente não tinham nenhuma possibilidade de ser reconhecidos naquele momento histórico então não com não à toa e com forte dose também de um colonialismo interno aqui falando do Brasil e também do eurocentrismo e de racismo que são também duas categorias que eu vou mobilizar nesse estudo os campos do direito do direito constitucional da teoria do direito da filosofia e da história do direito ele vai seguir decantando a matriz de conhecimento euroamericano cêntrico que vai hipervalorizar as experiências dos países europeus e dos Estados Unidos não somente enquanto precursores da formação do Estado moderno e constitucional mas inclusive na evolução da própria discussão e das teorias do direito e do Estado aqui no Brasil e desprezando totalmente as experiências e estruturas epistêmicas produzidas nos países aqui do sul global particularmente pela diáspora africana no mundo atlântico o que só vem a ser mudado mais recentemente a partir dos estudos aqui conhecidos pelo campo de estudos no constitucionalismo latino-americano e pelo advento do constitucionalismo do ecuador e da Bolívia então o movimento constitucional haitiano dos primeiros anos eu estou falando aqui da constituição de 1801 e da constituição de 1805 esse movimento ele vai aspirar uma nação fundada entre supostos próprios de liberdade e igualdade portanto vai desejar ser autônoma independente e livre esse projeto vai se materializar a partir de uma constituição escrita plasmada em um conjunto de direitos fundamentais estruturas institucionais conformadoras de uma nova ordem jurídica quer dizer a matriz do direito da formação do Estado naquele período ainda que naquele momento também esse constitucionalismo ele seja considerado um constitucionalismo autocrático aliás e com contradições aliás como também eram os modelos que naquele período serviam de farol para o direito condicional um sistema político social independente livre da escravidão e do racismo então esse primeiro momento constitucional nasceu imbuído dessa força projetante de uma criação de um novo regime de enunciação de leis que vai pressupor um novo sujeito de enunciação e aí que está a autenticidade do constitucionalismo haitiano a gente pode dizer e a partir das minhas pesquisas e aí mobilizando autores que vão desde a Inês Cezé que vai escrever um livro sobre a revolução haitiana autores haitianos e enfim estadunidenses e europeus a gente pode dizer que a força motriz de instauração do constitucionalismo haitiano vai nascer não somente dessa necessidade histórica daquele período mas também de um ato de liberdade que foi posto em movimento desde que a primeira pessoa africana foi escravizada e surgiu contra a escravidão na ilha caribenha em todas as Américas e também a partir de uma potência e isso não eu não aprofundo nos meus estudos mas já tem pesquisas nesse sentido relacionadas à própria religião vudu então o constitucionalismo ele vai representar nesse momento decisivo ele vai localizar na verdade no primeiro plano esse novo conceito e uma nova prática que estavam destinados a colocar em discussão oposição entre de um lado essa tradição constitucionalista moderna colonial que vai situar esse sujeito ideal branco europeu proprietário burguês e de um outro lado uma tradição autêntica revolucionária de um sujeito negro livre então esse constitucionalismo ele vai questionar e contraditar essa antologia moderna colonial de superioridade racial e recentrar o sujeito moderno colonial na figura do sujeito negro e daí no livro eu vou já no final depois de falar do direito constitucional moderno de trazer algumas categorias para dialogar com esse direito como a categoria do racismo a categoria do eurocentrismo e da cronopolítica e depois de analisar essas duas constituições que eu não vou poder fazer isso aqui nesse momento eu venho trazer uma crítica com relação a forma em que a gente que esse constitucionalismo no período quando ele vem sendo estudado da forma como ele vem ser interpretado e aí eu trago para essa conversa a lente interpretativa da africanidade dentro aí já de uma linha de estudos que eu já venho desenvolvendo no meu grupo de pesquisa para tentar justamente compreender o alcance e o sentido desse constitucionalismo haitiano porque a Lélia Gonzales com a africanidade ela vai questionar o eurocentrismo que impõe essa ontologia de superioridade racial e ao mesmo tempo vai recentrar esse sujeito moderno colonial então a Lélia ela vai reivindicar que o povo haitiano seja esse principal e único possível fator de resistência contra a ordem colonial e racista nas Américas né então analisando nessa perspectiva epistemológica americana a gente por exemplo pode avaliar a ideia de raça que está plasmada ali no artigo caposo da constituição haitiana que vai dizer que todos os haitianos serão conhecidos a partir da denominação genérica de negros né eu vou falar somente desse aspecto já no caminhar para o final e a gente pode entender a partir dessa perspectiva né a ideia de negritude na na constituição como um evento político epistêmico e ontológico preconizado pelos haitianos lembrando que naquele período em São Domingos a maioria da população é africana eles vão questionar a história moderna colonial porque vão desafiar esse eurocentrismo racismo capitalismo e a própria ideia de estado né porque com a constituição os haitianos eles vão disputar essas regras de definição do negro e do nacional né como enfim contraditar a partir da ideia dessas duas categorias preconizada pela modernidade então esse artigo 14 ele vai olhar para essa hierarquia social né que sempre organizou a sociedade colonial escravocrata antes de sua independência porque o Haiti sempre foi governado a partir de uma taxonomia de raça né que vai identificar mais de uma centena de categorias raciais que vão organizar as pessoas livres de cor e as pessoas escravizadas hierarquicamente né então ao abolir essa hierarquia a constituição ela esperava superar na nossa interpretação essas distinções raciais que vão facilitar a escravidão colonial além disso né levando a condição de ser negro a essa categoria geral a qual todos os haitianos pertenciam a categoria racial outrora né se localizando nessa parte inferior hierárquica da sociedade ela vai ser ressignificada e celebrada a partir de então como marcador de cidadania também essa descrição de todos os haitianos como negros ela vai visar na nossa avaliação responder e dar sentido a noção de formação de identidade nacional tão importante também instituinte essencial do estado nação daquele período moderno colonial então essa ideia de negritude no horizonte de um estado que se queria moderno naquele período poderia ser compreendida como um recurso ideológico para a neutralização de uma fragmentação racial que já acontecia na colônia como forma de divisão para melhor dominação e também para reforçar essa unidade orgânica do estado então um período em que as elites criolas brancas de outras colônias recorriam aos recursos culturais para fomentar a dinâmica civilizatória de modernização do estado nacional de forma inovadora os haitianos vão compreender o povo como esse único poder concreto de criação cultural em um processo revolucionário protagonizado por essas pessoas o povo só poderia ser culturalmente negro então eu acho que eu já estou avançando aqui nesse período há outras categorias que são também discutidas para quem está hoje se debruçando sobre o constitucionalismo haitiano como a categoria da própria liberdade e da própria igualdade mas para já me encaminhar para o final uma discussão importante que a gente deve trazer para além de tentar colocar o constitucionalismo haitiano daquele período dentro desse rol de experiências de teorias de eventos e de experiências constitucionais que são relevantes e válidas para serem estudadas naquele período assim como a estadunidense europeia e a inglesa que são as que servem de parol e referência dentro do direito com todas as suas contradições o evento haitiano também deve ser estudado e eu estou falando do Haiti porque é o país que eu estudo mas obviamente houve outros eventos aqui nas Américas na Ásia enfim e também estudá-lo do ponto de vista de pensar esse desenho constitucional como um desenho precursor de um constitucionalismo autêntico mesmo com suas contradições e porque o constitucionalismo e aí é uma linha também de pesquisa e uma linha de pensamento defendida pelo AMCZ pela Adon Getachio que é que pese o constitucionalismo haitiano ele tivesse acontecido num processo em que no mesmo momento histórico da revolução francesa e que tivesse olhando para a França ele aconteceu a partir dos próprios traços dos haitianos africanos que estavam ali em São Domingos naquele momento e que esse constitucionalismo ele deve ser interpretado e lido a partir de uma estrutura epistêmica de uma estrutura epistemológica muito própria e diferente e que vai diferente da matriz epistêmica moderna colonial e que vai inclusive questionar essa matriz porque ele vai ser o único país naquele momento que vai decretar inclusive o fim da escravidão então esse cuidado para que a gente também não leia o constitucionalismo haitiano como uma etapa mais uma etapa da revolução francesa como precursor de direitos humanos mas como um próprio constitucionalismo autêntico pensando aí as categorias de raça as categorias de liberdade e de igualdade a partir por exemplo de uma ideia de autonomia autonomia individual autonomia coletiva que já existia dentro de São Domingos em todas as Américas nos lugares onde haviam pessoas escravizadas porque desde sempre elas lutaram e se organizaram contra um processo de colonização e escravização então eu fico por aqui para não me alongar tanto e fico à disposição para falar quando houver questionamento e complementar obrigada muito obrigada pela sua fala sua instigante fala por uma questão de tempo minha posição é muito chata nesse sentido de parar as falas mas porque é um debate então temos outros palestrantes queria comentar um pouco rapidamente na minha posição de mediadora algumas questões importantes que você coloca que você coloca e já para incentivar também para o chat e o público que nos assiste para eles já dirigirem perguntas através do chat para os nossos palestrantes a sua fala sobre o constitucionalismo localizando ou contextualizando basicamente a esfera do Caribe que falamos do Haiti mas não apenas do Haiti para ampliar essa discussão você coloca uma questão muito interessante que me por favor Vitalino pode desligar seu microfone porque está dando interferência obrigada sua fala de alguma maneira se alinha um pouco apesar de que são contextos diferenciados historicamente falando e culturalmente também com a fala da professora Florita porque no início se colocam justamente os impasses e as contradições entre ora com a professora Florita seja a partir de um pluralismo jurídico no hábito de um país que tem uma diversidade étnica mas também de uma imposição política do Estado muito importante e por outro lado no seu caso com o constitucionalismo você mesmo coloca no sonda hibridização esse caráter híbrido que tem o daqui a pouco a professora vai de volta o professor Bai Bai está vendo ele está em Guiné Equatorial a rede não está estável qualquer hora ele entra também não tem problema como estava dizendo a professora Fani sem entrar na cabeça dela mas aqui também apreciando como alguém aqui para mediar é aquilo que a gente falou no painel de ontem o que está se passando em Luanda está se passando aqui em Recife aqui em Salvador lá em Colômbia lá em Haiti o que está se passando lá lá no IFE digamos aí é entre o Yoruba tem repercussões aqui na diáspora então essa história da circularidade acho que é uma chave de leitura que nós intelectuais pretos e pretas já demos isso aí então quem está dialogando com a literatura africana isso está posta mas ainda temos uma nós temos alguns intelectuais estou falando me dirigindo aqui para pessoas negras ainda tem esse cisão alguns estão com outra literatura mas a professora Maria deixou muito claro esse paradigma e realmente é isso aí então o Haiti eu talvez quando você vai vir também para trazer a sua fala vai colocar para a gente o Firmet Firmet como um dos teóricos que está dialogando com o Egito Antigo ele está dialogando e a linhagem da egiptologia de Tchek Antadio reconhece Firmet esse preto haitiano como da linhagem de pan-africanista então esse é o pensamento africano que ao propormos essas mesas estamos nessa linha então quem está com literatura branco-cêntrico você está perdido aí você tem que refazer as questões ali nessa linha professora Maria acho que a sua fala foi muito importante em termos de trazer Haiti Fani já passo a palavra para você estava aqui tentando auxiliar acho que no meu entendimento a sua fala é muito importante professora Fani eu acho que você entrou agora só para te dar a palavra você que está nos coordenando fazer a minha leitura aqui acho que a fala da professora Maria traz de novo onde a gente estava falando o que está acontecendo lá em lá em Basacongo acontece em Recife está acontecendo lá em Haiti não é? essas questões é uma provocação sobre a questão da modernidade como nós pessoas negras africanas entramos nessa modernidade talvez o conceito de não sei se contra a modernidade né de Dusser mas também podemos trazer outros teóricos né negros que procura o debate africano ele vai vai colocar um confronto entre tradição e modernidade a continuidade e algumas descontinuidades esse é um debate no continente africano mas professora Fali eu retomo a palavra para você queria auxiliar e colocar um pouco de ingrediente aqui eu sei que o debate é bem professora Fali vou continuar porque a rede parece que esteve instável e eu saí da conexão repentinamente no meio da minha fala queria só reiterar a importância da fala da professora Maria do Carmo com relação a um debate candente com o constitucionalismo haitiano indicar duas direcionar duas provocações já né não vou comentar mais porque já o tempo foi esgotado né mas eu quero colocar duas provocações para a sua fala antes de dar continuidade aos palestrantes né o lugar de denunciação é ao qual a professora Maria do Carmo se refere ele é heterogêneo né começando tanto o lugar de denunciação a partir de uma perspectiva colonial a colonialidade e ela tem suas heterogeneidades quanto o lugar de denunciação na perspectiva da uma nova redimensão do constitucionalismo haitiano como ela mesma colocou tanto a partir das continuidades quanto das continuidades históricas né o lugar de denunciação não é uma questão nova ele tem que atender a um tempo a uma história de longo tempo como ela mesma coloca a minha provocação mais do que um debate sobre a modernidade eu quero puxar outros elementos que a professora Maria do Carmo trouxe que é a questão da religião vudu né e como é que esse sistema simbólico importante no contexto do Haiti também de outros países do Caribe se coloca se entende no termo da tanto do alinhamento jurídico do constitucionalismo quanto no termo da resolução de problemas e aí eu me alinho justamente com a fala da professora a fala da professora Xavera aqui Florita quando ela coloca também de que maneira podemos pensar isso também vai direcionado para a professora Florita de que maneira podemos pensar em resoluções a partir do que chamamos de um pluralismo jurídico do direito costumeiro né e não se alocar muito se atentar muito para um debate explícito da modernidade porque sabemos que a fundação da modernidade está atrelada à fundação do colonialismo e conjuntamente à fundação das relações de hierarquização racial então a minha provocação vai mais para os interstícios destas resoluções tanto no pluralismo jurídico com a professora Florita quanto no termo de constitucionalismo com a professora Maria do Carmo a partir de sistemas simbólicos e éticos políticos e ontológicos inclusive com a própria religião vudu no plano do constitucionalismo oitano gostaria um pouco que ela falasse mais sobre isso em termos do debate né dado continuidade então para nossos palestrantes professora você quer colocar alguma outra coisa antes de eu continuar pode continuar professora obrigado então nós teríamos em princípio a fala do professor Bajibaj eu não sei se ele resolveu a questão técnica não sei se a mesa pode auxiliar nessa informação parte técnica nesse momento professora Fani o professor Bajibaj está sendo auxiliado pela Lúcia tentando ver como que faz ele está numa zona onde tem estabilidade realmente na rede mas em qualquer hora ele pode entrar mesmo lá no final não tem problema podemos prosseguir perfeito então eu vou dar a palavra para o professor Alfa Omar Diagio antes disso vou apresentar estou muito feliz porque além de que o professor Omar é um grande pesquisador também faz parte de uma rede de afetos e de amizades no ponto de vista acadêmico e pessoal bem-vindo professor o professor Alfa Omar Diagio possui graduação em ciências jurídicas e sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul em 1997 ele tem mestrado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2000 e é doutorado em Direito pela mesma Universidade em 2006 possui pós-doutorado em cooperação internacional para o desenvolvimento pela Universidade Católica de Lugon-Lanové na Bélgica de 2003 a 2014 foi pós-doutorado e advogado desde o ano 1997 professor Alfa Omar Diagio é professor e pesquisador da Universidade Federal da Grande Dourados em Mato Grosso do Sul membro da comissão e apoio pedagógico do curso de relações internacionais da mesma universidade ele é chefe do escritório de assuntos internacionais da Universidade Federal da Grande Dourado de 2011 a 2015 foi vice-diretor da Faculdade de Direito e de Relações Internacionais da Universidade Federal de Grande Dourados no período de 2011 a 2015 conselheiro do Conselho de Gestores de Relações Internacionais das Institutos Federais de Educação Superior de 2011 a 2015 diretor da Faculdade de Direito e Relações Internacionais da mesma universidade de 2015 a 2019 professor no mestrado profissional em Administração Pública até 2020 e parecerista ad-or da CAPES professor Alfa Omar Diagio tem experiência na área de Direito com ênfase em Direito Internacional atuando principalmente nos seguintes temas África Tributação do Comércio Internacional Sustentabilidade Autodeterminação dos Povos Cooperação Sul-Sul Cooperação Internacional para o Desenvolvimento e Relações Internacionais Esta é a apresentação do professor Alfa Omar Diagio seja bem-vindo professor você tem 15 minutos para sua fala eu vou sinalizar aqui com as mãos os dedinhos quantos minutos voltarão para o final da fala sempre seja bem-vindo e tenha a palavra professor Alfa um momento só antes de você iniciar só vamos fazer um teste com o Baibai se ele consegue só dizer oi eu já lhe dou uma palavra professor Baibai tenta falar só para a gente ver se passou abri o microfone ele está no celular eu estou preocupado com unidades essas questões aí crédito que a gente chama unidade em francês crédito tenta falar professor como que está ok realmente estamos com um problema de conexão professor Baibai vamos continuar auxiliando até o final qualquer hora você entra assim professor Alfa pode prosseguir professor Alfa eu agradeço professor Fadi obrigado tem a palavra professor Alfa bom dia a todos e a todas agradeço a organização pelo convite e é um prazer encontrar os colegas a professora Fani o professor Basilele a professora Maria do Carmo que eu conheci ontem a Lúcia que eu conheci também num outro grupo e todo o pessoal que está acompanhando a gente eu acho que essas são temáticas que são muito legais e que nem a gente sempre fala o lugar de fala eu defendo e acho que a gente tem que continuar defendendo e atuando não é um cunho discriminatório que eu estou falando mas nós negros temos que falar para nós e não outras pessoas falarem em nome da gente isso quer dizer o lugar de fala o lugar de fala tem que ser o nosso então o tema é um tema amplo onde cada um de nós fez o recorte que acha que é melhor para ele mas todos encaminham para o mesmo sentido portanto a minha fala vai ser sobre a migração senegalesa no Brasil dentro dessa ótica sendo do direito também e das relações internacionais eu vou trazer os diplomas legais tanto internacionais quanto nacionais para que a gente possa ver as simbiosas e as contradições que existem nesse nesse contexto jurídico mas vou fazer mais um foco tendo em vista o tempo talvez nos debates a gente poderia desenvolver mais a migração senegalesa no Brasil portanto como a gente está dentro dessa tecnologia e a gente nunca sabe a que momento o sinal vai cair então eu adaptei uma situação agora sempre eu começo a minha fala fazendo o resumo da minha fala para que caso vier a cair os nossos intelectores os pessoas que estão participando já sabem qual é a nossa ideia mas antes de fazer esse resumo eu vou trazer uma citação que tem tudo a ver com o tema da migração que é da ONG Conectar provavelmente muitos já ouviram falar dessa ONG que é uma ONG brasileira que inclusive tem palavra nas Nações Unidas o Brasil a Camila a Sano que fala ela é coordenadora da ONG Conectar o Brasil tem dimensões continentais e condições de receber os migrantes se o Brasil tem dificuldade de acessar serviços básicos isso é anterior a chegada dessas pessoas devem ser aprimorar serviços para que o atendimento a ninguém migrante ou brasileiro seja prejudicado por gestão insuficiente ineficiente perdão isso de maneira alguma deve servir de justificativa para criticar a chegada de migrantes por que eu começo com essa citação porque geralmente a xenofobia ela é muito acentuada a culpa é do migrante mas qual migrante por acaso não sei se os colegas chegaram a ler uma matéria que foi publicada ontem na Folha de São Paulo onde dizia Brasil acolhedor para quem e o autor deixava bem claro o Brasil não é acolhedor para os africanos e para os haitianos por que ele não é acolhedor para esses porque são negros não podemos esquecer da história do Brasil quando abriu as fronteiras para os migrantes europeus os italianos os alemães para os migrantes asiáticos os japoneses toda essa fala vai dentro dessa nossa epistemologia sul essa epistemologia dos africanos dos negros em geral então o sistema internacional de proteção dos direitos humanos ele constitui um legado isso é inegável da era dos direitos mas como eu dizia ontem Norberto Bob quando ele escreveu a era dos direitos porque talvez não sabia o que aconteceu hoje a gente pode falar a era das discriminações não quer dizer que no passado não havia discriminações mas hoje elas estão claras porque não tem punições ou porque as redes sociais estão aí para demonstrar isso então quais são os diplomas legais que a gente está falando a declaração universal sobre o direito do homem a declaração de Nova York sobre refugiados e imigrantes o pacto global sobre as migrações sobre a migração segura ordenada e regular os diplomas legais da União Africana a União Africana e suas políticas migratórias a política nacional de migração do Senegal então esses diplomas legais óbvio que a gente pode trabalhar com eles todos para mostrar que a migração é um direito humano como a gente vai falar na conclusão porque se todos os diplomas legais nacionais e internacionais trabalham esse aspecto porque faz parte do gênero humano a migração não podemos esquecer que qual é o berço da humanidade é a África e de lá começaram as migrações para povoar todos os continentes é um fato histórico e esse fato histórico tem que ser levado em consideração então a migração africana para estudar no Brasil é um fenômeno recente porque o Brasil sempre teve relações com o continente africano mas na década de 2000 houve um boom da migração africana para o Brasil porque na década de 2000 a economia brasileira houve uma pujância mas também ao mesmo tempo a Europa e a América do Norte estavam fechando suas fronteiras para os africanos daí os africanos viram uma outra saída para o Brasil tendo em vista o Brasil alçou um ponto econômico importante mas também por causa das relações históricas então primeiro a gente vai falar das relações entre o Brasil e o Senegal no aspecto acadêmico através do programa PECG e PECPG a migração africana para estudar no Brasil não é um fenômeno recém conforme Mogolle esse movimento teve início muito antes do processo de descolonização que começou no final dos anos 50 essa migração acadêmica está sob o amparo de programas de convênio da graduação PECG que foi criada em 1965 então muitos acadêmicos alunos africanos que vieram estudar aqui vieram para porque os países deles possam ter recursos humanos e daqui voltaram para ajudar no desenvolvimento dos países deles outros ficaram mas atualmente se a gente pegar também a lei nesse aspecto do PECG no caso dos senegaleses como o nosso tema é sobre o Senegal a gente pode ver em torno de 12 senegaleses são professores universitários com diploma com doutorado eles viram estudar aqui e eu sou um exemplo deles mas também não só na academia temos também alguns que são especialistas nas áreas deles como na indústria mas atualmente o que eu quero frisar é sobre a migração não acadêmica a migração dos senegaleses que vieram aqui para ver como conseguir melhorar a situação deles a migração não acadêmica dos senegaleses para o Brasil constitui um fenômeno recém tendo-se intensificado a partir de 2013 na espera do crescimento explosivo do ingresso irregular de haitianos no Brasil pela fronteira terrestre do Acre com o Peru e a Bolívia a maioria deles desses senegaleses que vêm nessas fronteiras são muçulmanos e da confraria Muri então muçulmanos por exemplo por que há muçulmanos por que Muri 90% da população senegalesa é composta de muçulmanos e a confraria Muri tem uma filosofia que se enquadra dentro da filosofia da diáspora africana por que o Cheikh Ahmadoubamba que foi o líder deles sempre diz olha nós vamos combater a cultura europeia tanto que o vestimento Muri não tem nada a ver com o vestimento ocidental e outra coisa que Cheikh Ahmadoubamba fazia quando havia as festas cristãs ele organizava festas muçulmanas para que os africanos em geral e os senegais em particular não fossem nas festas cristãs e ficarem nas festas muçulmanas então ele foi um visionário para mostrar nós temos a nossa cultura mesmo a forma de se cumprimentar dos Muri é totalmente diferente da forma de se cumprimentar do ocidente e dos outros senegaleses um dos maiores desafios para os imigrantes senegaleses é o aprendizagem da língua portuguesa assim como ficar longe dos familiares pois o custo de vida de todos são muito altos e a saudade é muita mas o que mais deixa os senegaleses em particular os africanos em geral e a diáspora como um todo é a discriminação se a gente ver a maioria dos senegaleses que trabalham que nos frigoríficos por fazer o abate halal eles estão no sul e é inegável que a região do sul é uma região muito discriminatória mas a região do sul é a região que recebeu os italianos e os alemães agora na hora de receber os africanos a gente a uma discriminação sem precedentes então a gente precisa denunciar esta política discriminatória a gente precisa mostrar que tem diplomas legais que defendem a integração mas também temos que denunciar isso mas denunciar também o passado porque quando não sei se vocês provavelmente já leram isso quando o Brasil quis abrir as portas para os estrangeiros teve alguns empecilhos para não abrir para os negros então tem revista que eu tenho pouco tempo sim já tem eu vou finalizar depois respondo nas perguntas então a lei de migração preocupou-se em dar tratamento igualitário entre os povos mas a qual igualdade então eu vou finalizar com uma citação dizendo migrar é um direito humano como reconhecem os instrumentos internacionais de proteção humana se é um direito se é um direito humano a gente não pode falar um direito humano segregado então a migração os migrantes eles têm muito a contribuir então paro por aqui e agradeço o tempo e fico à disposição para as perguntas muito obrigado obrigada quero sinalizar então um pouco para provocar o debate que quando se fala sobre migração internacional a gente está lidando com coletivos com sujeitos individuais e coletivos de carne e osso então essa categorização do imigrante do imigrante uma pessoa de carne e osso e nesse sentido a realidade migratória traz novos panoramas novos dilemas na mobilidade na mobilidade humana o professor coloca então uma questão importante que sempre vale a pena lembrar para o debate que a criminalização e a culpa que é convocada que é construída com relação ao sujeito imigrante termos identitários sujeito imigrante como identidade social ele é uma culpa criada conduzida e legitimada por instâncias de hierarquização então tal como disse alfa a gestão insuficiente das políticas públicas para os imigrantes é uma gestão insuficiente do estado e não do 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 migrante né é a anterior a chegada de sujeitos imigrantes né tem uma questão importante que vale a pena ser colocada para o debate justamente para desmistificar a ideia de que o sujeito imigrante tem sempre né a ideia de que um caráter temporário e tal como alfa coloca seja em termos acadêmicos seja em termos de uma migração de sujeitos que não vêm para estudar a impressão sempre é do outro que esse imigrante porque tem um sotaque diferente porque ele é um país diferente temporário é um debate que já foi discutido pelo grande sociólogo argelino Abelette Sayat né onde ele coloca que essa instância do temporário é uma marca que esse outro coloca para otrificar o sujeito imigrante e recolocá-lo em um lugar de enunciação que não é o dele como disse o professor Alfa outra questão importante estou colocando algumas questões sobre o debate é que tal como a situação com o Roberto Bobio a migração é um direito humano é um direito humano historicamente inclusive datado então ele a noção do fechamento de fronteiras é um problema extremamente político e um problema de hierarquização justamente desse outro portanto quando a gente debate a migração neste caso a partir do loco senegalês a gente tem que considerar como disse o professor Alfa as dimensões interseccionadas de raça de origem de religião e não é à toa que a dimensão do sistema simbólico religioso dos senegalês que vem no Brasil que são população maioritariamente muçulmana da coferia muridi se faz presente para entender aí se é uma provocação professor Alfa a noção de pluralismo jurídico isto é que tipo de ética e de estética outra essa outra que tipo de sociabilidade outra poderia ser pensada justamente para entender o pluralismo jurídico no Brasil atentando para o fato de que se pensa em um país pluricultural e também multietnico então esta dimensão de outras dimensões simbólicas religiosas mas também na esfera da produção de sociabilidade são importantes a ser consideradas no debate do pluralismo jurídico um pouco para o debate obrigado professor Alfa pela sua fala eu vou dar continuidade então aqui a nossos palestrantes por uma questão de tempo também queria saber então como professor Vasilele se o professor Vajibade já está já tem condições de conversar conosco ou se eu dou a palavra para o professor Sérgio queria perguntar para a parte técnica aqui isso só vamos aí perguntar professor Vajibade tenta abrir o microfone se conseguir só para garantir perdendo licença ao professor Sérgio já que vai entrar professor Vajibade estamos em reinamento de conversão técnico podemos prosseguir vamos encontrar outra saída obrigado perfeito então então vamos a continuidade com o professor Augusto Sérgio São Bernardo antes de dar a palavra eu vou apresentar o professor professor Augusto Sérgio São Bernardo ele é advogado professor escritor poeta e militante do movimento negro Ogande Ollado terreiro e Ileaxe Taoyalovni me corrija se eu pronunciei errado ele é mestre em direito público pela Universidade Nacional de Brasília doutor em difusão do conhecimento pela Universidade Federal da Bahia membro do Instituto Pedro Pedra de Raio Justiça Comunitária professor de filosofia do direito da Universidade Estadual da Bahia coordenador do grupo de pesquisa direito e africanidades Cepaia Unebi ele é presidente também da Comissão de Proteção ao Consumidor da Organização dos Advogados do Brasil ou AB Bahia autor dos livros Xangô e Temes Estudos sobre Direito Filosofia e Racismo publicado em 2015 e comentários ao Estatuto da Igualdade Racial e Combate à Intolerância e Tolerância Religiosa do Estado da Bahia em coautoria com Cleia Costa não tenho aqui a data dessa publicação é professor Sergio professora junto da UNEB no campo de direito e tem a palavra professor seja bem-vindo ao nosso painel um prazer conhecê-lo conhecia juntamente com a professora Maria do Carmo e a Florita nos conhecia um prazer para mim seja bem-vindo e você tem a palavra 15 minutos 12 e 10 15 minutos você fala tá bom ok boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde professora Maria do Carmo minha amiga Florita também grande companheira estava aqui no Brasil nos ajudaram nos ajudaram bastante nesse debate o professor Baibai também que está aqui conosco enfim todos os professores professoras pesquisadoras pessoas envolvidas com esse evento maravilhoso enfim eu queria me ater ao tema que vocês me colocaram vocês me disseram falar sobre pensamento africano pluralismo jurídico e democracia eu quero falar das tensões e das possibilidades e da impossibilidade também dessas categorias estarem juntas tá eu queria dialogar sobre de qual pensamento africano qual pluralismo jurídico e qual democracia porque a depender da combinação que nós fizermos eu penso que não será uma empreitada famiosa não teremos bons resultados se juntarmos um tipo de pensamento africano muito ligado ao campo da cultura e da antropologia ou até no campo da política mas ligado a essas perspectivas mais contemporâneas de responder uma saída do campo do liberalismo político se pensarmos um conceito de democracia no campo do pensamento liberal e um pluralismo jurídico também que boa parte das suas experiências se encontra nesse campo também do liberalismo eu acredito que nós não vamos ter uma saída para um pensamento emancipatório justo igualitário tudo que nós reivindicamos como parte desse processo histórico para esses povos africanos e diaspóricos então eu queria justamente dialogar com vocês sobre esse conceito de democracia se a mim nos serve mesmo se a mim é a melhor categoria a ser usada para pensar o melhor liberalismo jurídico dentro do campo do pensamento africano e quem estaria discutindo no pensamento africano esses conceitos para nós utilizarmos e darmos conta de responder as questões que nos apresentam eu particularmente digo e já antecipo de que a experiência a invenção do culturalismo jurídico é uma invenção do liberalismo é uma invenção liberal e o comunitarismo também é uma invenção liberal e sendo uma invenção liberal e os nossos países na maioria os países africanos diasporos que estão debatando isso são países que adotaram mesmo aqueles países que saíram do processo da independência da revolução na década de 60 nos países africanos estão experimentando sociedade de mercado sociedade liberal e em algum momento sociedade inclusive economia neoliberal então de que momento é que nós estamos reivindicando uma maior espaço de participação no poder ou de participação da afirmação da pessoa africana nesse mundo e nesse planeta eu particularmente queria dialogar sobre esses temas porque aqui no Brasil por exemplo eu não me vejo muito à vontade em falar de pluralismo jurídico a não ser um pluralismo jurídico que se submete ao monismo estatal de um modelo liberal capitalista e esse modelo ele ainda permite alguma ou outra possibilidade de se reivindicar à luz de um constitucionalismo internacional nós reivindicamos a possibilidade de convivência com uma perspectiva multicultural aliás a tradição multicultural é uma tradição constituída pela própria agenda liberal eu estou falando do John Halls eu estou falando do Bob eu estou falando de figuras que tentando salvar a trajetória histórica do liberalismo ainda fica nos dando essas possibilidades de convivência das diferenças nesses espaços ora mesmo os mais modernos o indiano Amartya Sen mesmo o Halls americano mas até os africanos que discutem sobre esse assunto o Ramoz o Biredo está de algum modo ainda tentando encontrar saídas dentro de uma sociedade contemporânea que parece que ainda não tem nos dados muito a menos então eu queria sugerir para nosso debate de uma certa impossibilidade mesmo da convivência com essas proposições se nós pegarmos todas as experiências por isso eu quero saber de que estado pluralista nós estamos falando porque aqui perto de nós temos a experiência da Bolívia a experiência do Equador e que de algum modo dialogam numa perspectiva de um liberalismo comunitário de um estado plurinacional a possibilidade da existência dos tribunais mistos e isso acontece também em países africanos como Moçambique como Angola a convivência dessas experiências mistas mas parece que as grandes questões parece que ainda o estado humanista é o que hegemoniza é igual o debate do constitucionalismo e do neoconstitucionalismo o neoconstitucionalismo só fez mudar de lugar quem decide agora já não é mais a norma totalmente orquestrada como um sistema que se auto defina e funciona como se fosse um sistema auto poético agora nós temos a figura do juiz a figura da juíza do julgador que parece que consegue ponderar princípios e decidir em nome dessa liberdade dessa emancipação a experiência comunitarista que parece que nós reivindicamos nos países africanos e diasporicos e que é verdade porque me lembro que o Nikuma dizia que a experiência comunitária africana poderia ser um prenúncio de um socialismo e é verdade esse socialismo poderia ser essa experiência comunitária africana poderia nos dar elementos para pensar modelos de justiça mas é nos próprios países africanos que vamos encontrar a forte presença de monarquias algumas inclusive pelo menos no caso da Suatini que é a antiga Suazilândia é uma monarquia absoluta a presença da religiosidade cristã religiosidade muçulmana como fonte também de relação de poder então queria dialogar com vocês porque parece que quando nós falamos também da democracia e ficamos sempre entre o Habermas e o Bob essa pelo menos no Brasil e aí eu estou falando da minha posição tá o meu lugar de fama enquanto uma pessoa que faz experiência de justiça comunitária nas comunidades aqui dos meus estados na Bahia então falando de Brasil eu digo que não existe essa democracia deliberativa nem essa democracia que convive com essas possibilidades se não de forma bastante precária e aí eu concordo com o que já foi dito aqui pela professora Maria do Carmo pela professora Florita e por todos os outros professores aqui professor Alfa das limitações da questão da migração quer dizer realmente há uma insuficiência porque nós estamos talvez utilizando também uma categoria insuficiente da categoria da democracia eu estava observando como é que o Viredu por exemplo ele reivindica ele diz que os elementos de uma suposta democracia de modelo eurocêntrico ele parece não ser mais adequado para a experiência africana reivindicando o consenso como se fosse uma prática de uma possibilidade dessa democracia também e que isso poderia ser praticado nos espaços mais particulares de uma suposta experiência de justiça comunitária quer dizer o consenso o compromisso com a comunidade o compromisso com essas experiências coletivas como forma de dar a esses indivíduos no espaço da construção política uma responsabilidade para meio daquilo que o seu próprio Estado pode fazer eu estou falando isso gente porque eu estou aqui dialogando com experiências que nós reivindicamos como referência de justiça e direito a experiência do mundo na África do Sul não quero aqui discutir os elementos os pormenores mas eu quero dizer que construímos uma ideia de que seria uma humanidade em equilíbrio e que poderia fornecer elementos para pensar essa justiça o exemplo dos tribunais da justiça HK em Ruanda o exemplo do Djama na Tanzania dos tribunais Gomas na Carolina do Sul então nós temos referências históricas que podem nos reacender reanimar nos inspirar para pensar um pressuposto de uma justiça que poderíamos pensar numa nova concepção de Estado e aí democracia pluralismo jurídico ele precisa ser refeito porque essas categorias são categorias que o europeu pensou para ele é igual o Temples lá com filosofia banto quando ele mesmo reconhece que produziu aquilo tudo não para os bancos ele produziu para os europeus entenderem o que são os bancos então parece também que tudo isso está servindo para quem construiu esse conceito do pluralismo jurídico para explicar para eles o que seria esse pluralismo que não que é inexplicável porque a nossa experiência como diz o nosso grande é uma experiência para além de uma experiência unicamente racional ela é cósmica biocósmica ela é cosmoconceptiva ela trata de várias questões no espaço de contexto muito maior que nenhum pensador da democracia que nenhum pensador do pluralismo concebeu aqui talvez está chegando mais perto de nós é essa perspectiva de pensar essa visão com a experiência latino-americana do Pachamama para poder entender e que conseguiram por exemplo colocar a natureza como detentora de direito mas numa perspectiva africana não seria só a natureza seria tudo que existe visível e invisível o dado e o não dado aquilo que aparece então como possibilidade de pensar o que seria justo todas as experiências aqui no Brasil que nós praticamos a partir das nossas culturas religiões referências míticas ancestralidade tudo que nós vivemos aqui utilizamos justamente categorias que vai de encontro ao sistema jurídico o direito não nos serve da forma como eles são apresentadas as suas instituições porque tudo que nós praticamos é uma outra relação de pessoa um outro conceito de morte um outro conceito de propriedade que estamos de algum modo confrontando e tensionando com relação ao direito e que de algum modo parece que estamos confrontando esse direito mas estamos confrontando o direito dentro do espaço ministro ocidental sistêmico ainda sob domínio de uma classe dirigente política branca europeia com um grande poder econômico porque senão a gente pode ficar se mudindo ou nos mudindo melhor com uma ideia de que esse espaço pluralista vai nos levar para aquela velha ideária do processo marxista revolucionário que não tem nada a ver com o que estamos discutindo aqui mas me parece que vai nos levar para essa possibilidade de libertação absoluta sobre o que a gente quer e eu queria também dizer isso então se é isso então deveríamos dizer que pluralismo jurídico nós queremos porque eu posso dizer para vocês que eu defendo pluralismo jurídico radical o radical seria a existência de um sistema jurídico para além da existência do sistema jurídico vigente no Brasil então nós teremos que ter um outro sistema jurídico mais próximo desse pluralismo binacional que os países aqui da América do Sul começaram a empreender mas se todo mundo sabe a despeito de alguns outros países do mundo eu estou falando mais marcadamente de Moçambique e Angola porque em Moçambique eu tive a oportunidade de ir lá e de conhecer as grandes questões as questões graves os hard cases as questões difíceis não são tratadas pelo pluralismo o pluralismo não trata de questões por exemplo que parece que não é da autoridade ou da competência das chefaturas locais ou das autoridades sem isso mais então do que é que nós estamos falando que a gente pode puxar como uma veia puxar como se fosse um mote um ponto de partida para a gente dizer que pluralismo jurídico que nós queremos para a África América Latina para o Brasil falando de Brasil e caminhando para terminar dizendo para vocês justamente isso a minha preocupação hoje é de que há uma insuficiência no pensamento da democracia há uma insuficiência no pensamento do pluralismo e há uma insuficiência no pensamento africano não do ponto de vista do que já foi produzido mas daquilo que nós temos que produzir e aqui eu queria justamente localizar como a minha experiência na área da filosofia do direito então a gente fica o tempo todo tentando dizer o que é que o positivismo pode nos responder sobre as questões e as perguntas que nós fazemos sobre o mundo não responde o pós-positivismo principiológico como o de Amoga com o justnaturalismo parece que essa ideia do direito costumeiro mas aí a Florita foi bastante infeliz quando disse a mim que esse direito costumeiro ele também é subordinado pragmaticamente aos interesses de quem decide o que é costumeiro com a capacidade emancipatória e o que não é o limite também da própria ética do discurso da ideia de uma democracia deliberativa do Habermas por quê? porque fica o tempo todo construindo processos ideais extemporâneos fora da realidade a qual nós estamos vivendo os limites de uma moralidade do realismo jurídico e por fim o próprio limite da própria interculturalidade que é tudo que nós estamos apresentando nesse último quarto de século ou primeiro quarto de século do século XXI que é a interculturalidade eu queria finalizar porque eu sei que o tempo é curto mas dizer que o nosso debate tem que começar naquilo que ultimamente estamos começando a defender tanto em África quanto aqui na América Latina que é essa interculturalidade será mesmo que é essa interculturalidade é a resposta mais adequada do ponto de vista histórico para o continente para a diáspora para responder as questões de uma justiça ou nós deveríamos nos deter sobre o que é justo a partir da nossa experiência histórica para nós encontrarmos primeiro o que é o sentido histórico para nós porque os espetios e marais os incaicos os incas os pré-incaicos se resolveram com o bom viver mas o Brasil ainda não é a experiência do bom viver que nos responde numa capacidade de nos dizer o que é que significa enfrentar todas as questões que nós estamos vivendo aqui de muita morte de muito desemprego de muita fome de muita dificuldade então eu queria deixar aí por último os ensinamentos do Abdias com o quimobismo com a D'Amélia González com a mexicanidade dizendo que tem sido essas as experiências mais próximas de nós para pensar uma ética um mundo ético-político para poder iniciar uma ética jurídica no Brasil aquilo que o John Mourouji está chamando de jurisprudência africana Desculpa, professor Sérgio pode ser interligado Eu terminei jurisprudência africana é isso Obrigado Desculpa, Fênia Não, imagine Bom eu não sei o que dizer diante dessa fala tão pulsante e que se identifica plenamente com o meu pensamento Professor Sérgio ele levantou questões que eu debato permanentemente sobre as tensões sobre as tensões e as contradições da linguagem e dos fatos eu acho que ele questionar a discursividade a linguagem o discurso no qual se colocam os termos eu acho que é um bom caminho para o debate e isso me lembra muito inclusive eu vou ser um pouco sintética nessa comparação há uma discussão que eu tive na minha tese de doutorado justamente com o chamado pluralismo jurídico e essa questão do direito costumeiro com o povo indígena de caráter araguaca até que ponto de fato as constituições da América Latina e eu vou dizer para professor Sérgio que o bem viver não está resolvido não isto é não é uma ideia de que está resolvido o bom viver muito pelo contrário a própria noção do bom viver e comunitarismo se é na Bolívia se é no Equador se é na Venezuela etc, etc tem grandes contradições e pleitos enunciativos e políticos internos e externos então é não uma questão bem resolvida como se pensa e isto mesmo por isso que eu estou completamente alinhada à fala do professor Sérgio que também foi colocada pela Florida pelo Maria do Carmo e pelo Alfa de forma diferenciada questionar um pouco para o debate essa provocação de que nós estamos falando quando nos referimos ao polarismo jurídico o polarismo jurídico é uma combinação apenas de elementos diferenciados de direitos ou é de fato uma reconsideração epistemológica ontológica política filosófica de uma noção de pessoa de uma noção de direitos diferenciados que parte de perspectivas também diferenciadas de que estamos falando esta é uma primeira provocação a segunda provocação o professor Sérgio já colocou que um debate candente não apenas na ciência política mas também na antropologia e em outras esferas que é a noção da democracia estamos falando de uma democracia a partir dos termos neoliberais como foi conduzido historicamente ou se estamos falando de uma redimensão do termo democracia estamos substituindo discursividades por outras ou se estamos realmente ressignificando ou produzindo coisas novas isso é uma pergunta importante em termos da linguagem do discurso e sabemos com Fanon por exemplo que a linguagem o discurso ela tem tudo a ver com o lugar a denunciação desse sujeito que se pensa de uma maneira radical de radicalizar o sujeito como disse o professor Sérgio eu me alinho perfeitamente a essa fala outra questão para provocação então é que teríamos que começar a pensar quais são as experiências coletivas o que que os coletivos os povos seja na América Latina seja na África nos dizem respeito a uma dimensão diferenciada de constitucionalismo de pluralismo sei lá como se chama o que que esses povos dizem de que maneira podemos aprender com isso e com eles porque mais do que voltar e isso já foi discutido ontem na mesa com a professora não me lembro o nome mas o Ulia não me lembro mais do que pensar a partir de uma perspectiva da modernidade ou do positivismo temos que pensar a partir das perspectivas próprias e aí quais são as respostas como diz a Florita de que maneira há resoluções no chamado comunitarismo ou no chamado constitucionalismo comunitário sendo que existem tensões e contradições também de que maneira podem haver respostas de que tipo de respostas são essas no constitucionalismo haitiano com a Maria do Carmo que envolvem justamente religiosidades como o Budu de que maneira podem existir respostas e estratégias diferenciadas a partir da dimensão Muriri que tem sim uma tradição estritamente local como o Senegal mas que tem historicamente uma densidade de religiões consideradas de poder como o caso do Islã que é uma religião que de alguma maneira dialoga com as tradições locais mas que há pleitos em relação historicamente pelo poder então estamos diante de uma mesa que de alguma maneira estou fazendo uma recapitulação de todas estamos diante de uma mesa que temos colocam as tensões as contradições e os dilemas da própria temática do pluralismo do constitucionalismo jurídico e dessa noção de continuidade colonial estou vendo aqui a professora Maria do Carmo que está dizendo que vai ter que sair em alguns minutos então eu vou dar a palavra para as considerações finais da professora Maria do Carmo e também a Florita que pediu um pouco para a fala inicial por causa de um compromisso que ela tem posteriormente gostaria de saber se existe alguma pergunta aqui no chat não estou vendo mas eu lancei algumas provocações e vocês têm a palavra espera só um pouquinho professora Maria antes de você ir Florita eu sei também vamos ver aí só para eu também acrescentar aqui a gente ainda tem 15 minutos 20 minutos para a gente motivar as pessoas se tiver pergunta para colocar se o professor Sérgio ou o professor Alfa ficar para tentar responder aí para proporcionar o debate o tempo como é muito meio tecnológico realmente precisamos tomar esse cuidado para que a gente possa permita-me para que vai sair realmente para a gente se organizar então o tempo depois eu gostaria de colocar para vocês reagirem nas provocações da professora Fani o que vou colocar depois nós vamos em bloco aí a professora Maria que já está para sair a Florita também já tinha avisado o professor Sérgio e Alfa se poder permanecer para a gente dialogar não conseguimos o contato com o professor Bye Bye eu acho que ele acabou caindo mas é outro momento ele volta é o professor Sérgio professora Maria professor Alfa e nossos grupos a gente vai aproveitar ele para ouvir o professor Fani é outro momento só para a gente ficar mais tranquilo ok então dito isso eu assim a outra mesa eu acho que é uma questão de paradigma eu acho que foi uma das falas do professor Sérgio e outras falas eu acompanhando você professor Sérgio Bernardo você falava da filosofia de direito direito como instrumento para a resolução de conflitos da justiça precisa de uma base filosófica aí o esforço especialmente nos seus estudos eu tenho acompanhado você ter feito isso a partir de Calunga a partir do Ubuntu né e a professora Maria Alcargo nos trouxe outro paradigma a partir de Haiti aí todas as confluências também que tem não é porque a modernidade ou subjetividades nossas né na diáspora como também no continente africano eles sofreram atravessamentos aí a fala da decolonialidade da professora Florida nessas contradições africanas mas aí temos uma dimensão de Moride então você vai ter uma religião o que se chama de religião importada que existe lá mas também o cristianismo e o estado colonial que tem um peso sobre subjetividades africanas digamos essas lideranças políticas que deveriam viabilizar instrumentos jurídicos endógenos eles não são capazes porque até certo ponto entra as pazes porque essa elite está atrelada à colonialidade então quem vai fazer um direito africano no contexto atual que nos contempla tem alguns ensaios tem alguns ensaios em alguns países também dentro dessas contradições eu vou fechar aí mas acho que houve provocações a professora Fani eu vou eu vou ficar aqui poderia trazer casos é concreto eu poderia trazer casos concretos quando nós temos nossos conflitos mesmo em aldeia ou não aldeia como a gente resolve é um ponto então será que o que a gente está falando aqui é somente coisa que ficou no passado eu acho que não eu acho que ali a gente quer ouvir professor Sérgio quando você não fala do direito afro-brasileiro nas periferias tem existe eu somente uma filosofia essa filosofia aí como que está em Haiti entre os Moridi lá em Angola realmente esse pensar da justiça numa perspectiva africana ainda acontece em algum lugar não acontece isso aí mesmo eu fico aqui ali podemos recolher perguntas né depois que aí professor Fani se você permitir que a professora Maria responda a professora Florita depois coletamos algumas perguntas aí sim então justamente pela pela urgência né da professora Maria do Carmo e da professora Florita que tem urgência com outros compromissos né não quero ficar muito dando longa queria dar a palavra para elas né não sei como é que está o tempo professora Florita professora Maria do Carmo quem poderia falar primeiro eu vou tentar ser breve professora Florita gostaria muito de ela escutar novamente ok consegue ouvir né perfeito ok eu gosto das provocações que o Serafani colocou porque num primeiro momento eu me coloco também muito reticente em relação a uma perspectiva meio sarcófaga e purista daquilo que é a África as suas culturas as suas tradições porque até esse tipo de pensamento esse tipo de visão e corroborando com o que o Sérgio falou é colonial né se a gente for pensar a própria África com muita problematização próprio negra etc que a gente vai ressignificando é uma invenção colonial então eu quando faço as minhas colocações eu sempre prefiro olhar nessa perspectiva de apesar de reconhecer o colonial no que puder ser possível ressignificar ressignificar e o que não presta realmente expurgar por completo e esse tipo de tensão que a gente encontra entre aspas moderno e tradicional a gente encontra também dentro das várias realidades jurídicas nestes grupos étnicos e eu acho interessante sim a provocação que você faz da gente começar a pensar nessa relação também nessa tensão interna entre os diversos as diversas ordens jurídicas sobretudo nessa dimensão ética mas aqui a dimensão ética ela também é passível de debate é passível de conversa se nós entendermos que a maioria dessas categorias elas foram construídas não somente em oposição mas principalmente para estereotipar os povos negros e os povos africanos pegando no exemplo da condenação do rei que eu referi eu acho muito interessante o debate sobre isso que aí é o direito o direito costumeiro o direito positivo vem e pune uma norma que foi aplicada no âmbito de um direito costumeiro só que eu também questiono muito muito desse ordenamento que a gente vai chamar de direito costumeiro e aqui mais uma vez roubando o que o Sérgio falou muito bem ele 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 não é um não é reflexo daquilo que que seria realmente a cultura naqueles lugares não sei se eu estaria a me enrolar muito isso tudo para dizer o que que mesmo a nível das várias realidades étnico-linguísticas que nós temos em Angola é necessário começar a introduzir esse debate de que muitas práticas que a gente reproduz que se calhar estão a ver que tem a ver conosco poderão ou não já ser adequadas mas também muito daquilo que a gente absorve como sendo moderno como sendo certo elas realmente não atendem os nossos interesses em termos de dignidade humana inclusive em termos éticos eu acho que isso é extremamente importante eu acho que o olhar crítico que a gente faz na relação norte-sul a gente faz também internamente nas nossas culturas e eu gosto que você em quase todas as colocações até agora a professora Fani fez questão de nos provocar nesse sentido nós temos o bem viver certo mas e as tensões ali dentro como elas existem como elas vão ser resolvidas nós temos vários direitos costumeiros em Angola temos vários grupos etnico-linguísticos e existe tensão sim existe tensão existem muitas questões mal resolvidas que precisam ser aprofundadas mas como o Estado não faz o papel dele que é de de congregar a diversidade e aí abriria o espaço para maior liberdade de conversa de debate e tudo mais pelo contrário o Estado é opressivo em relação a isso obviamente que estas ordens que eu vou chamar de para jurídicas ou para estaduais elas vão andar um pouco ao seu próprio ritmo o que não é de todo errado mas obviamente que quanto mais se colocar isso ao escrutínio público quem cresce e quem ganha são as comunidades sobre as quais estes direitos serão aplicados então eu acho que a questão é essa eu não tenho medo do plural eu acho que as sociedades ganham muito com o plural e essa dinâmica colonial a gente precisa deixar colonial capitalista porque as pessoas não podem ser diferentes porque todo mundo tem que usar o mesmo tipo de calça tem que se fazer 10 mil calças e todo mundo tem que usar as não nós temos começar a fazer o exercício nisso as culturas indígenas as culturas africanas e asiáticas etc nos ensinam muito e aqui o pluralismo seria criticamente visto nesse sentido de que a diversidade não é nossa inimiga a diversidade não coloca em causa a unidade pelo contrário a diversidade pode fortalecer a unidade sobretudo em países africanos onde ainda existe muito medo de que o colono pode voltar embora ele nunca tenha saído verdade seja dita mas em nome da proteção do território fazem-se várias barbaridades quando na verdade a nível interno nós acabamos por deixar de lado questões que realmente fariam diferença para a melhoria da nossa condição de vida então o debate continua professora agradeço a todas as pessoas aqui professor Basilele pelo convite vamos continuar a refletir sobre isso eu acho que as três colocações que foram feitas são muito boas adorei as colocações da professora Maria do Carmo muito interessante o que abordou sobre a questão do Haiti eu acho muito interessante o professor Sérgio sempre muito certeiro e também o outro professor que eu esqueci o nome do Senegal nosso conterrâneo aqui professor Alfa muito boas colocações eu acho que esse espaço é justamente bom porque nós começamos a abrir a nossa mente para questões ou para aprofundá-las ou para questões sobre as quais não tínhamos qualquer tipo de sensibilidade então eu não tenho uma resposta concreta eu acho que a gente precisa continuar a refletir sobre isso e mais do que isso temos que nos rever porque nós crescemos na mentalidade colonial e aqui faria uma aplicação de Freire o oprimido que viveu como opressor tende a reproduzir quando tomar o poder as mesmas então nós temos que ter cuidado com isso porque as nossas categorias mesmo falando de pós-colonialidade e decolonialidade elas podem muitas vezes reproduzir o que nós repugnamos eu acho que o exercício nosso agora é esse muito obrigada muito obrigada professora Florita pelas suas colocações muito críticas muito certeiras muito que nos colocam para pensar sempre nisso o que dizer diante de tanta grandeza na sua fala foi um prazer para mim lhe conhecer espero continuar o debate com você e conhecer um passo do seu trabalho não sei como que você está de tempo mas fique à vontade se desejar ficar ou sair conforme as suas atividades muito obrigada pela sua grande contribuição para esta mesa e por um debate que deverá ser continuado com certeza e em que não há uma única resposta como você bem coloca muito bem então muito obrigada eu vou dar a palavra agora para a professora Maria do Carmo vou dizer também dando um pé como dizíamos no teatro qual é o pé para a fala vou provocar novamente como o professor Sérgio quando ele disse que e a professora Florita acabou de falar disso a gente não pode reificar categorias seja em qualquer espaço que seja e muito menos refiná-las para a dominação para ser aliados da dominação ou dos poderes hierárquicos então sim um pouco e aí temos a noção da interculturalidade que está nesse debate que não é uma única questão uma questão sempre crítica no Equador por exemplo é um grande debate sobre a noção da interculturalidade e não se pode falar de uma interculturalidade então deixo o seu pé para você minha provocação era como o gudum e como é que nós pensamos isso no constitucionalismo etc tem a palavra professora Maria do Carmo ok professora Fanny não sei se foi você que cortou eu acho que foi você né eu vou seguir aqui bom eu primeiro queria dizer que eu estava agendada para coordenar um grupo de trabalho essa tarde quatro e meia então eu me organizei para isso e como mudou eu não pude remarcar os compromissos que eu coloquei para agora no início da tarde por isso que eu não vou poder ficar mais tempo além do programado acho que eu fico aqui até talvez uma hora e saia tá mas eu quero aproveitar assim dialogar com a sua pergunta professora Fanny e também com a da professora Lília ela escreveu no chat né um constitucionalismo haitiano um modelo que merece mais atenção quais características merecem o resgate e aprofundamento no modelo haitiano para o constitucionalismo latino-americano primeiro eu quero dizer assim muito brevemente que eu já venho de um campo de estudos que faz uma crítica muito contundente ao paradigma do desenvolvimento de uma maneira geral né e daí todo o meu trabalho que vai questionar a recolonização por exemplo vou falar do continente africano mas poderia estar falando do Brasil também e de Guiné-Bissau a partir da 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 cooperação internacional que já vinha denunciando com a Minucluma ali na década de 60 né vindo para o campo do direito o que nos espanta é que a gente dentro do campo do direito falando aqui do direito constitucional é que a gente continua trabalhando sempre nessa contradição né quer dizer de questionar esse modelo né eurocêntrico ocidental cêntrico colonial mas ao mesmo tempo ter que atuar assim a gente está ainda tentando questionando e tentando dar visibilidade as nossas próprias produções aí num trabalho arqueológico né de resgate não somente do pensamento africano mas do pensamento brasileiro genuíno autêntico de um pensamento negritado quer dizer pensado a partir dos sujeitos e das sujeitas negras no Brasil aqui falando dos negros obviamente poderíamos falar de indígenas e outros grupos subalternizados então a gente fica buscando um equilíbrio entre esse exercício e um exercício de avançar no sentido da crítica e de pensar em outras formas de vida quer dizer outros modelos de desenvolvimento outros modelos de organização social outros modelos de democracia e ao mesmo tempo a gente tem que avançar nessa transição então assim o meu papel enquanto professora de direito e aí no direito constitucional foi ainda fazer esse resgate para reivindicar com todas as contradições que a gente encontra na modernidade e naquele primeiro modelo de constitucionalismo que foi o liberal de dizer que haviam outras realidades que mereciam ser estudadas então assim dialogando com a pergunta da professora Lillian na verdade assim a importância do constitucionalismo haitiano nesse contexto primeiro a importância de fazer uma correção de uma injustiça epistêmica que a gente pode chamar de injustiça epistêmica epistemicídio racismo epistêmico mas no sentido de reivindicar a existência de um constitucionalismo sim haitiano e feito a partir de uma estrutura epistêmica própria agora óbvio que estando naquele contexto do século XIX esse constitucionalismo ele está ali adornado com todas as características de um constitucionalismo liberal inclusive de um constitucionalismo autocrático então não é um modelo inclusive que a gente vai olhar para trás para pensar na construção de modelos diferentes que possam avançar no sentido de emancipação mas eu acho que a resposta que o Haiti nos dá e aí eu já encerro a minha fala e a importância desse constitucionalismo é o próprio questionamento que os haitianos vão fazer nesse processo da constitucionalização da organização social deles é de justamente demonstrar para a gente que é possível assim como eles fizeram naquele momento questionar essa noção de humanidade que vai determinar quem são esses sujeitos que constroem e se beneficiam desses modelos seja do constitucionalismo seja de democracia seja de desenvolvimento como a gente por exemplo viu Bolívia e Equadu então eu acho que a lição que o constitucionalismo haitiano traz é nesse sentido de dizer que é possível foi possível no século XIX e ainda é possível no século XXI então o voodoo e aí já para terminar professora Fanny na minha pesquisa sobre o constitucionalismo haitiano eu vou descrever e analisar a constituição de 1808 e 1805 eu não vou me debruçar sobre o papel da religião voodoo no processo do constitucionalismo óbvio que ela jogou um papel importante assim como as nossas religiões de matriz africana jogam um papel importante na estruturação da organização social e dos próprios movimentos negros ela jogou um papel importante no processo da revolução haitiana mas não foi objeto de meu estudo então eu não posso avançar muito no sentido de responder a sua pergunta então eu quero que com isso também concordar todos nós aqui estamos no mesmo campo de pesquisa nos conhecemos eu espero que a gente possa continuar nesse processo mas eu acho que a gente precisa além de discutir entre nós trazer essas discussões para as nossas salas de aula eu acho que foi isso que eu tentei fazer com a minha pesquisa sobre o IT mobilizar as nossas produções teóricas dos nossos colegas para que a gente possa fazer esse questionamento na formação e no ensino do direito então eu agradeço professor Afânio professor Basilelli os colegas as colegas que estão aqui nos acompanhando e fico à disposição para fazer outras jornadas de discussão sobre esse assunto e tantos outros tão necessários para que a gente possa construir aqui aí falando do ponto de vista do direito um ensino do direito que de fato quebre e que nos ajude a pensar realmente em novos paradigmas obrigada 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 professora Maria do Carmo pelas suas colocações suas respostas quero sinalizar que eu desculpe por não ter lido a pergunta da Lília mas eu não tenho ela no chat aqui houve um problema de conexão na qual eu fui interrompida tecnicamente falando pela própria conexão então eu só tenho uma limitação aqui de chats de algumas questões não tenho as perguntas por isso que eu não li a pergunta da professora Lília porque não a tenho disponível dito essa notificação então só quero enfatizar um pouco para o debate com a fala e a resposta da professora Maria do Carmo só quero enfatizar com a fala da professora Maria do Carmo que o constitucionalismo haitiano ou qualquer outro que for em termos das continuidades e das transformações históricas ou das descontinuidades além de serem tomadas em consideração em processos históricos elas ainda são pospacíveis de serem recolocadas resignificadas porque esses constitucionalismos não passaram eles ainda estão presentes a partir de novas reatualizações de se a gente pensar o Haiti nas problemáticas presentes tanto das problemáticas naturais geográficas dos grandes terremotos que tem sentido mas e com a recente assassinato do último presidente por exemplo a gente tem que entender que o conflito os conflitos contemporâneos no Haiti nas suas distintas dimensões ajudam a pensar a pensar e a problematizar a noção de constitucionalismo no contemporâneo considerando os processos históricos da qual a professora Mário do Carmo fala então acho que essa é uma segunda provocação que não vai ter resposta por enquanto mas quero sinalizar para este debate da emergência porque o Haiti tal como outros países em este caso no Caribe mas alguns países da África e principalmente também da América Latina nesta investida neoliberal contra as populações sejam indígenas sejam negras sejam africanas ou afrodiaspóricas elas têm respostas diversificadas também e não apenas no plano do jurídico legal mas também a partir de outras concepções que a gente está também falando aqui portanto nós estamos em um debate praticamente de guerra o Haiti é um país que está praticamente colapsado na sua própria dimensão do social na guerra civil que tem e nos dilemas da pobreza que está tendo por uma questão extremamente neoliberal no mesmo caso da Venezuela no mesmo caso de alguns outros países da África nós estamos em um debate presente contemporâneo com o constitucionalismo que deve ser considerado a partir de processos históricos processos históricos bom vou dar continuidade então a fala professor Fali diga isso entendo você pela organização estou aqui para fazer o papel do diabo também eu queria ler aqui eu só queria ler aqui no chat algumas questões que estão sendo colocadas permita-me isso aí que eu quero te auxiliar poderia ler eu mas se você quiser não, não momento só porque assim eu vou pedir para que monitores nos ajudam porque eu também saí quando eu estava querendo ajudar o professor eu também perdi perguntas temos algumas perguntas no chat então nós que estamos aí na coordenação na mesa vamos nos auxiliando para que fique melhor você pode identificar as perguntas você tinha saído talvez você perdeu também eu também perdi então assim monitoria por favor identifica se temos perguntas não é elas foram repetidas no chat no chat isso foram repetidas todas aí novamente momento só momento só para a gente se organizar eu vou querer colocar um pouco de pimenta nós que estamos na coordenação para provocar é ali que a gente está indo aí para dar direito ele fala o professor Alfa e o professor Sérgio mas monitoria vai ler as perguntas que vocês vão apanhar no segundo bloco a gente vai repetir de novo só para permitir que vocês dialoguem agora com o público não com a gente aqui é está tudo bem é por aí que estou vendo o professor Fani para a gente você tinha saído eu também caí não apanhei o chat mas temos a monitoria para nos ajudar a gente vai retomar isso aí eu diria o seguinte não é muita coisa não que eu vou acrescentar está aparecendo a dimensão da religiosidade por exemplo o Vodum gostaria de deixar um registro no debate atual espiritualidade africana é uma ciência de vida espiritualidade africana é uma ciência de vida e essa espiritualidade que dá o tom ao sistema jurídico da justiça em Kemet lá é de Mahat que o pessoal conhece ou a justiça de Kalunga que o Sérgio Bernardo trabalha ou mesmo entre os Morid como está colocando embora você tenha o direito islâmico que entra aí gostaria muito de ouvir o pessoal alfa mas são esses processos que estamos falando porque quando entra a religiosidade alguns acham que é um instituição religiosa como a gente conhece com algumas religiões mas quem conhece o debate sobre espiritualidade africana estamos falando de ciência da vida alguns vão chamar de filosofia africana essa é a base da mesma forma como foi o paradigma de Pachamama o pessoal recorre ao Pachamama como uma instituição um quadro paradigmático eu acho que por aí que fica também muito bom para o pessoal mas agora tem todas as contradições que a gente está trazendo aqui eu gostaria somente de fazer essa ressalva para o professor Sérgio alfa depois comentar aí a monitoria nos ajude a identificar as perguntas eu identificar algumas aqui leia primeiro para a gente ter ideia do que a gente tem mas aí professor alfa e Sérgio vocês não se preocupem em responder nesse bloco continua o diálogo junto com a professora Fani e nós aqui nesse primeiro bloco depois a gente vai pegar mais uns 5 minutos para vocês responder no bloco eu estou vendo o Antônio você levantou a mão seria interessante se você poder escrever coloca a sua pergunta aí a gente apanha ele no segundo bloco eu pergunto Lúcia quem estava mais na monitoria vocês conseguiram identificar por favor só para ler o que está lá no chat por favor sim eu posso ler aqui foi apenas uma pergunta o restante são vários comentários interessantes e agradecendo então eu vou ler a pergunta mas enfim se precisar de mais algo a professora Fani preferir ela também por favor fique à vontade a pergunta foi do professor Fernando Dantas falando sobre direito como sistema de vida regulamentação de sistemas de vida e o grande desafio é como conviver com diferentes sistemas de vida com igual valor professora Fani não sei se você identificou outra pergunta aí parava com você por favor sim bom só para continuar então o que eu queria dizer antes o que eu queria ler além dessa pergunta do professor Fernando Dantas que é a única que está aparecendo para mim é uma pergunta comentário na verdade ela inicia com um comentário e finaliza com uma provocação uma pergunta a pergunta do professor Fernando Dantas tal como a Lúcia colocou direito como sistema de vida regulamentação de sistemas de vida o grande desafio é então como conviver diferentes sistemas de vida com igual valor certo uma pergunta que pode atender tanto o aspecto do plano filosófico político cultural do pluralismo e de si é uma pergunta como diríamos na antropologia fato social total ela envolve distintas dimensões do fazer científico e do fazer humano mas antes dessa pergunta eu só queria novamente retomando a palavra ler algumas questões que achei interessante um pouco para que a mesa entenda que tem sido um debate muito profícuo e muito instigante e muito bonito para para o público Aline Carmo por exemplo coloca excelente painel agradeço muito por todas as valiosas contribuições trazidas por todos as palestrantes Maria Teresa muito bom pessoal agradecida pela partilha Lúcia Bueno aqui já é outra questão mais técnica aqui está tudo misturado técnico com pergunta e tal professor Vito Sousa indica perdão o Vito Sousa de Freitas indica parabéns pelo excelente debate os brasileiros e latino-americanos como um todo só tem aprender com o mundo afrodiaspórico logo vem a questão do professor Baibai que é uma questão técnica que não conseguiu entrar essas orientações enfim então tem a pergunta do professor que acabei de ler perdão do Fernando Dantas sobre o direito de vida eu acho que essa é uma questão que vai para a mesa toda poder ser direcionada para todos os palestrantes responderem conforme os caminhos analíticos que eles percorrem e os caminhos também políticos e éticos também que percorrem uma coisa que está relacionada com a outra não existe ética sem política e vice-versa então eu dou a palavra agora ao professor Alfa para ele responder algumas das minhas provocações ou colocar algumas ponderações sobre a sua fala professora Fanny o professor Sérgio havia dito que ele tinha um compromisso às 13 horas tem que ver se ele está aí ele fala primeiro faz as considerações depois eu falo se ele já foi daí eu falo certo professor Sérgio São Bernardo você está aqui presente estou vendo você aqui eu não sei se vocês estão vendo eu coloquei aí por três vezes uma visa porque eu acabei assumindo ah entendi entendi hoje nesse exato momento está tendo eleição aqui da ordem dos advogados eu sou mais parte da organização da chapa e eu vou precisar sair perfeito até porque a nossa mesa bate 3 e 30 também e nós temos compromissos diversos tanto a mesa quanto a mediadora em este caso eu então você tem a palavra por favor professor Sérgio eu agradeço logo de início hoje há esse evento eu sei da da dedicação de muitos professoras e professoras aqui sobre esse assunto um assunto novo na história do mundo tá o tema da justiça do estado do direito da política são temas que estão nos desafiando respostas para esse novo tempo penso que é verdade a gente não precisa também ficar excessivamente preocupado porque são respostas para a inexperiência do tempo são respostas para um tempo também que está chegando para nós e só a nossa própria experiência que pode ajudar a construir essas possibilidades dessas respostas que estão sendo colocadas para a gente e por isso mesmo que valorizei bastante todas as intervenções feitas porque elas servem como ensinamentos para nós servem como lições nós já praticamos muito do que nós defendemos quando alguém fala aqui da possibilidade de um pluralismo eu penso que o continente africano e a diáspora é o maior exemplo de uma possibilidade pluralista de vida por isso que eu só estou querendo que nós invertamos a tematização dos nossos próprios linguagens que a gente tematiza a nossa própria cultura de vida isso talvez seja um movimento epistemológico bacana importante para nós eu concordo e aceito porque eu mesmo estando dentro da universidade eu sou muitas vezes obrigado a responder a uma agenda que muitas vezes reconhecendo a sua insuficiência eu ainda preciso tratar delas mas eu também preciso colocar dentro desse novo repertório um repertório que também não é novo e não é nada de novo numa experiência africana no continente na diáspora para que a gente consiga reler para ver se ela pode nos dar respostas novas e é disso que eu estou falando quando a gente está pensando aqui no Brasil a ideia de um direito afro-brasileiro um direito africano um direito de base africana no Brasil mas é óbvio que nós não vamos ser pessoas acríticas nós vamos fazer uma crítica da crítica estamos também fazendo vendo o que tem da tradição o que tem de comunitário o que tem de costumeiro que também é homofóbico que é machista que é racista que de algum modo provoca desigualdade provoca desunião então nem tudo que é humano é justo nem tudo que é natural é justo então para a gente não pensar que iríamos pensar a partir de algo onde nós não faremos esse cotejo esse confronto então eu fico por aqui dizendo que parte expressiva da filosofia política e da filosofia do direito que tem produzido teses sobre justiça sempre partem do seu lugar de cultura do seu espaço e sempre são respostas no primeiro momento para suas realidades eu estou falando de John Rawls que escreveu o Teor da Justiça eu estou falando do Amartya Sen que escreveu uma ideia de justiça sempre respondendo ao seu país os dilemas do seu país então seria salutar que nós pensássemos também uma questão de justiça para os nossos países penso que esse o grande desafio para nós e que de algum modo quando ele pode ser universalizável como aquela proposta da capacidade das habilidades do Amartya Sen passou a ser uma proposta universalizada aqui no Brasil por exemplo a ideia do Bolsa Família ser gerenciada economicamente por mulher foi prioridade antes foi uma experiência indiana de convocar as mulheres e não os homens para gerenciar o orçamento familiar que aqui no Brasil se repete com o programa Bolsa Família do mesmo modo que as propostas feitas por outros autores nesse campo de justiça e direito então fica aí eu não tenho dúvida a responsabilidade nossa a responsabilidade minha também me conloco nisso de tentar levar essa empreitada adiante e esse evento quero dizer aqui logo de cara ele é mais um espaço que contribui para isso então quero parabenizar também a iniciativa de vocês Fanny que estava aqui na coordenação professor Basel que é uma pessoa totalmente dedicada a isso e agradecer gente dizer infelizmente eu não vou poder ficar porque eu acabei me dividindo aí hoje e também não queria deixar de não participar de um evento desse ele é muito caro para nós mas de qualquer forma agradecer bastante muito obrigado Muito obrigada professor Sergio San Bernardo pelas suas colocações eu fico encantada cada vez que eu lhe escuto não lhe conhecia não lhe conhecia eu quero já abrir um espaço para construir interlocução com o senhor há duas coisas importantes de tantas coisas que você falou importantes que eu quero colocar só para para o público inclusive primeira questão que você colocou que me chamou muita atenção e fiquei muito sensibilizada com isso é o fato de que os povos que aqui chegaram e que estão nesses povos tanto afrodiaspóricos quanto em termos das latitudes latinas da América Latina né os chamados afro-ladinos nessa dimensão do afro-ladino já trazendo o debate da própria pluralidade isto é não cabe o fato de uma instância oficial do pluralismo jurídico dizer o que é a pluralidade ou dizer o que é a diversidade quando justamente a emergência forçada ou não mas principalmente forçada justamente pela colonialidade essa emergência desses povos em territorialidades diversas retirados compulsoriamente no caso dos processos escravocratas das suas vidas né e das suas experiências vividas já nos trazeram o debate do que significa a pluralidade e a diversidade que se redimensionou nos processos políticos e sociais contemporâneos né outra questão importante que você coloca e que eu acho fantástico que você tenha lembrado disso é que a própria noção de justiça é diversificada então eu por exemplo eu não posso imaginar que a minha noção de justiça em termos de uma sociedade específica em este caso uma sociedade específica vamos colocar o Brasil seja a noção de justiça né de uma outra sociedade que tem um modo de vida mesmo que haja de fato um debate filosófico político e jurídico uma noção de justiça que possa ser entendida como da ampliação e da efetivação dos direitos para todos né então tipo assim este é um debate sempre em tensão que tipo de justiça é essa que eu vou aplicar e aqui nós estamos falando de relativismo cultural né não estou falando de um relativismo cultural eu estou falando é de que tipo de justiça é essa que é produzida provocada e resignificada em contextos específicos e próprios né culturalmente falando é uma questão importante que você traz para o debate eu agradeço muito pela sua fala e se mais de longa então você fica fica à vontade né na mesa se precisa sair ou ficar muito obrigada professor Alfa antes de sua fala eu quero retomar a palavra de Basilele quando ele fala sobre as questões das religiões eu acho que esse é um debate importante que deve ser colocado aqui porque geralmente as religiões principalmente de caráter de contextos africanos mas não apenas de contextos africanos primeiro que a religião como sistema simbólico ela não atende a um único espaço e a um único conceito né estamos falando de uma série de misturas né de complexos de misturas em termos de religiões né a gente não pode deificar também o fenômeno religioso mas eu quero dizer que o fenômeno religioso principalmente quando se trata de populações que historicamente tem sido vilipendiadas e exotizadas sempre se coloca como justamente uma questão do exótico como a questão do acessório é importante o professor Basilele aqui nessa fala sobre a questão da religião justamente colocar que a noção do religioso é uma instância da vida uma instância da produção de vida né e de pensamento de você se pensar no mundo nesse sentido eu queria lhe provocar também com a questão da religiosidade de morir e disso que você traz com o grupo dos senegalês dos imigrantes senegalês para o Brasil mas também que se coloque em contextos diferenciados do Brasil porque a diáspora morir é internacional né eu tenho a palavra professor Alfa só para fazer um adendo aí eu falei de espiritualidade o xequebambá é uma espiritualidade que você também trabalha isso né coloquei muito sobre a questão da espiritualidade diferente muito de religião porque pode se confundir aí sim perfeito pode confundir dogma com outro estou falando de espiritualidade modo de vida né obrigado obrigada e aí vou novamente provocar o debate né também porque a própria noção de espiritualidade ela não excenta de tensões né então se seja no campo quando a gente fala de espiritualidade de religião sempre a gente está no âmbito do simbólico do simbólico porque o simbólico é a produção de produção de vida né nós estamos sempre no campo do simbólico de nos colocar no mundo de nos entender no mundo de como que esse mundo também dialoga né em relação nós estamos em um campo do dialógico então seja pelo campo da espiritualidade como nós somos seja no campo da religião como nós somos eu queria um debate queria queria provocar isso com o professor Alfa então continuando até vou explicar para o pessoal entender eu estava mostrando esse livro tanto quanto a professora Florida quanto o professor Sorge estavam falando o legado roubado é um livro do Jorge James ele é da Guiana onde ele deixa bem claro que o que a gente fala de filosofia grega é uma filosofia africana então o legado africano foi roubado pelo ocidente porque tem que trazer isso porque como o tema é pluralismo jurídico então tem alguns institutos jurídicos que a gente entende que vem do ocidente mas na realidade são institutos nossos então para isso nós africanos e da diáspora temos que voltar a nossas origens beber nas nossas fontes acho isso é fundamental então voltando nas provocações que o que a Fanny fez sim professora desculpe antes de como você vai completar toda essa série de respostas desculpe que eu lhe interrompa se é possível tem aqui também duas perguntas para o senhor então é um pouco para sinalizar na questão do tempo da resposta você tem aqui duas perguntas que eu posso ler agora ou posterior a essa primeira fala você que está organizando o que você decidir então eu vou ler tem uma pergunta para a professora Alfa Diário da Aline Carmo seria possível conectar a defesa do direito à imigração como direito humano a ideia de estado de estado viço e ante delimitação de território de nitumba não sei se você quer que eu repita a pergunta professor Alfa Diário seria possível conectar a defesa do direito à imigração como um direito humano a ideia de estado viço e ante delimitação de território de nitumba 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 n-t-u-m-b-a nitumba também temos outra pergunta do Sérgio São Bernardo perdão a pergunta da Iliana Alô que disse assim tem uma pergunta para o professor da professora Aline para o professor Alfa pergunta seria possível conectar a mesma pergunta que a pergunta está repetida por distintas pessoas tanto da organização como de enfim tem essa pergunta para você Yane é a monitora que repetiu a pergunta então tem a pergunta para você essa mesma que eu li também além das provocações que eu lhe fiz pode continuar mas permita me gente eu tinha dito como chama ele o Antônio para escrever a pergunta ele tinha levantado a mão eu só estava preocupado com o tempo aqui não quero nenhuma censura não sei se ele sumiu se ele quer colocar a pergunta eu estava realmente querendo começar o tempo se ele quer colocar a pergunta também seria bom desculpa vamos vamos então sobre a criminalização do migrante infelizmente isso existe em todos os estados infelizmente no caso brasileiro vamos pegar o exemplo da antiga lei do estrangeiro que é a lei 6.815 o estrangeiro era visto como um perigo graças a Deus houve abundância hoje com a lei 14.445 teve um cunho de defesa dos direitos humanos mas ainda assim porque tem uma coisa que está no papel outra coisa que está na prática então o migrante infelizmente até hoje ele é visto como um marginal óbvio que a gente tem exceções mas no grosso modo é isso e os estados precisam fazer criar políticas públicas para os migrantes se a gente pegar o exemplo do Brasil tem mais brasileiros fora do que estrangeiros aqui dentro então me diga como tu trata os imigrantes vou tratar sem os cidadãos iguais então eu acho que a migração hoje está aí ela está posta então a comunidade internacional precisa trabalhar com isso e o migrante ele não traz só problema o migrante ele participa no desenvolvimento do país tanto do país onde ele está quanto do seu país por exemplo nós aqui eu o brasileiro a Fani a gente paga nossos impostos aqui então a gente está contribuindo para o desenvolvimento as políticas públicas tem que levar em consideração essa realidade também tanto para os migrantes quanto para os imigrantes os imigrantes os imigrantes os estados e a comunidade internacional tem que trabalhar com isso o pluralismo jurídico a ética morir no Brasil por exemplo tem algumas realidades que a gente tem na África principalmente no Senegal vou pegar o exemplo do Senegal sobre o direito de família no código de fato civil senegales você tem o casamento a modo ocidental e o casamento a modo senegales então dentro do mesmo direito positivado você tem os dois sistemas e a população a maioria da população como eu falei inicialmente é muçulmana segue o modelo da cultura senegalesa e se a gente pegar por exemplo o divórcio o divórcio tanto no código civil senegales ele é igual o sistema brasileiro mas o costume é bem diferente a prática que é mais utilizada é a prática costumeira quando o casal tem problema o conselho de família que tenta resolver quando o conselho de família não conseguir o conselho do bairro que tenta conseguir resolver quando não consegue vai para o imam ou o que você chama o cheque quando isso não der certo aí que vai para a justiça então para você ver a prioridade é dada para a situação costumeira e isso não é uma violação do direito internacional a florida falava sobre o caso lá de Angola daí enquanto ela estava falando a gente tem a convenção 168 da OIT que deixa bem claro o respeito às culturas dos povos tradicionais e com base nessa convenção 168 não sei se vocês viram isso a semana passada o Ministério Público Federal pediu a absolvição do homicídio que houve numa numa aldeia indígena aqui no Brasil e com base na convenção 168 da OIT então o religião e o muridismo aí também eu tenho algumas críticas que eu faço não ao muridismo por favor eu quero que vocês me entendam quando os países árabes entendem que nós não praticamos o islamismo porquanto o sincretismo religioso que nós façamos eu acho também isso é não levar em consideração as nossas realidades porque antes da chegada da cultura da religião islâmica no Senegal a gente praticava a religião africana então a gente não pode largar todo o nosso Bagram então essa coisa e o muridismo o muridismo é uma realidade senegalesa usa o corão mas tem práticas senegalesas por exemplo quando a gente usa o vestimento quando a gente cumprimenta de uma forma diferente então tudo isso tem a ver com a religião mas tem a ver com a nossa realidade a prática senegalesa e a pergunta como viver com diferentes direitos e os viver eu diria para vocês a gente tem que se adaptar aí eu trago o Luiz Gama quando ele diz quando ele defende quando ele diz o escravo que mata seu senhor ele está agindo em legítima defesa mas ele está usando o direito ocidental mas levando em consideração para defender vidas porque a escravidão é uma coisa do ser humano o direito ele tem que se adaptar à realidade social tanto que o direito é uma ciência social então a gente tem que se adaptar às realidades por exemplo na cultura na minha cultura eu sou da etnia então vamos pegar a herança a herança ela é para os homens as mulheres não fazem parte da herança vocês vão dizer mas isso é machismo é machismo quando a gente levar em consideração a realidade ocidental mas quando a gente levar em consideração a minha tradição não porque a mulher quando ela casa ela vai pertencer a uma outra família então por que tirar os bens da família dela para levar para uma outra família esse é o raciocínio então a gente vive o direito vive numa sociedade tá eu costumo dizer não sou da área das religiões mas eu costumo dizer assim a religião até o professor Basilele disse não vamos confundir religião e espiritualidade então eu vou pedir a excusa se por acaso eu estou respondendo uma coisa errada mas eu costumo dizer que a religião é uma filosofia de vida eu digo que eu sou muçulmano e respeitando o islã eu quero viver conforme o profeta Muhammad vivia então eu entendo que é uma filosofia de vida a religião viver conforme o profeta Muhammad vivia e Aline quando direito e imigração e direitos humanos óbvio que a imigração ela tem que ser considerada como um direito humano isso é sem sombra de dúvida porque primeiro é o ser humano que é mais importante tá esses deslocamentos essas fronteiras são criações do ser humano principalmente dos políticos eu sempre dou um exemplo eu sou do Senegal a minha avó é da Guiné-Bissau e temos fronteira e até hoje quando ela vem do Senegal na fronteira ela briga com os guardas não eu não não vou me submeter às exigências de vocês como ela tem idade então o pessoal acaba cedendo mas para ela Senegal e Guiné-Bissau é a mesma coisa então ela não não entende que tem que cumprir exigências para ir de um país para o outro se ela como a Ana Fábeta pensa assim então ela está pensando no tempo dela então tem que respeitar os direitos dos migrantes agora o que eu não entendo quando a Aline fala o estado de Netumba isso isso francamente não entendo então eu prefiro não me aventurar é uma coisa que eu não entendi bem professora Fanny não sei se abordei as provocações sim sim perfeito professor Alfa você respondeu plenamente a todas as provocações e a pergunta inclusive da da Aline né Aline acho que considerando então só para nós temos um tempo já a mesa já está bastante adiantada no horário né 13h30 eu só queria colocar algumas questões rápidas para depois dar a palavra para professor Alfa o professor fazer ler considerações finais né para encerrar a mesa queria dizer retomando a própria fala da da Flora né da Florita né que o professor Alfa de alguma maneira colocou também o direito costumeiro né como a professora a professora Alfa coloca né no Senegal a a constituição ela pode dialogar tanto com esse direito chamado próximo ocidental quanto direito costumeiro mas é de fato é o costume no caso que se impõe em determinadas esferas no caso da família né o divórcio se é parecido com a questão do Brasil juridicamente falando mas na prática é a questão do direito costumeiro que se vai impor para a resolução de conflitos enquanto divórcio e isso é importante ser colocado que o professor Alfa traz essa grande contribuição e que também tinha sido debatido pela própria Florita quando ela indica bom se é verdade que estamos também em contradições no direito costumeiro mas mesmo assim é preferível ficar na instância do direito costumeiro do que sair dele isso é preferível mil vezes continuar na defesa do direito costumeiro do que retirá-lo de cena né porque senão aí a gente estaria dando espaço para as hierarquizações de poder então é no direito costumeiro que a gente tem que debater mesmo com as tensões mas aliando-se justamente a esfera da defesa do direito costumeiro apesar de todas as contradições possíveis que possam ter né e um pouco isso se alinha com o que o professor Alfa está colocando aqui com o direito costumeiro e o direito oficial no senegal né outra questão importante que o professor Alfa traça na sua resposta já para finalizar e o fato de que seja na instância da religião como campo de locução de entendimento do sujeito seja no campo da espiritualidade como campo de enunciação e de situação de se colocar como sujeito em essas duas esferas de paradigmas epistemologias ontologias é o ser humano né este caso sujeito enquanto sujeito político que vai decidir de que forma se coloca não cabe a outro no caso decidir que identidade essa pessoa pode ter equivocado eu sempre digo e eu sou o debate com a população indígena de ser quem é índio e quem não é índio quem é negro e quem não é negro que isto cabe ao próprio sujeito político se localizar no seu espaço a gente não pode impor sobre o outro e neste sentido eu acho que um debate muito importante que espero que uma mesa próxima traga esse debate o debate das espiritualidades diversas e o debate das religiosidades diversas né tal como diz alfa bom ele enquanto muçulmano ele se pensa o mundo esse seu referencial em termos de religião e a partir de um avanço com o islã e se eu passar para o patamar da espiritualidade eu posso entender então que também isso se coloca e diversificadamente né eu digo isso pela minha própria experiência com espiritualidades indígenas que tem umas ontologias muito diferentes de noção de pessoa àquela que se pensa no ocidental muito completamente diferente e também posso dizer isso a partir das religiosidades no caso do islã e do murid que é uma das áreas que fazem parte da minha pesquisa então seja de um lado ou de outro o âmbito paradigmático é um grande debate instigante da própria noção de pluralidade né dito isso então eu dou a palavra para a professora Alfa a professora a professora Lili a professora Lili se quer falar alguma coisa porque os outros palestrantes já infelizmente tiveram que se ausentar para fechar a mesa professora Alfa como você o nosso palestrante pode dar suas considerações finais por favor novamente eu agradeço muito ao professor Basilele pelo convite e também por fazer parte desse debate com a professora Fanny com a professora Florida com a professora Maria do Carmo com o professor Sérgio e com toda a pessoa que está acompanhando a gente e a Lúcia que está na retaguarda foi uma grande satisfação então agradeço muito e acho que esses debates a gente tem que continuar eles e o lugar de fala o nosso lugar de fala e em todas as áreas do conhecimento então muito obrigado e estou à disposição do que eu puder ser útil muito obrigada de sermos nós do professor Alfa pela sua aceitação no convite e nesta mesa suas grandes contribuições o professor Basilele quer dizer alguma coisa suas considerações finais sim sim eu só para a gente se organizar porque já estamos encerrando essa mesa aí vou perguntar se você professora Fanny para a gente fechar a mesa se você tem alguma coisa para dizer aí vou retomar a palavra depois a professora Lilia nós como da organização para a gente fechar essa mesa porque temos comunicados para outro painel bom o que eu quero sim obrigado o que eu quero dizer que estou muito satisfeita primeiro pelo convite de ser a mediadora desta mesa espero ter cumprido com esse papel e meu papel aqui como antropóloga como professora mas também como um sujeito que se pensa uma mulher negra na sua diversidade uma mulher imigrante na sua diversidade uma mulher afro-diaspórica na sua diversidade uma mulher latino-americana ou afro-ladina na sua diversidade quero dizer que estou profundamente comovida com este congresso de forma geral não apenas com esta mesa mas com o congresso o debate de ontem foi extremamente importante para mim na sua instigação na sua provocação eu passei praticamente o dia inteiro pensando nesse debate e hoje também não me equivoquei não é de fato na minha opção por participar aqui deste congresso foi um grande debate eu sempre aprendo muito com o Alfa sempre um grande colega sempre aprendo muito com com os debatedores mas o debate com a Florita com o professor Sérgio com a Maria do Carmo que eu não conhecia para mim foi inspirador junto com a fala do professor Alfa agradeço o professor Fasile Lê pela iniciativa de ter se pronunciado em uma coisa tão difícil como é a organização de um congresso e principalmente com temas e dilemas tão candentes na época contemporânea e nos processos históricos da qual nós fazemos parte como sujeitos políticos agradeço pelo convite para ser a mediadora e a professora e a professora Lilian que está aqui Valman enquanto organização por estar sempre presente eu vejo o rosto dela ontem hoje eu vi no chat muito obrigada pela sua presença e vamos que vamos nos debates próximos que continuam o professor lê tem a palavra muito obrigada Obrigado professora Fanny eu quero lhe agradecer agradecer a todo mundo palestrantes em nome da professora Alfa que permaneceu até esse momento e todo mundo também que participou até esse momento professora Lilian Boa tarde de luz e paz a todos a palavra para a professora Lilian se quer dizer alguma questão agradecer para a professora Alfa para a professora Silele e já encaminhar para a última fala e fechar a mesa por favor Pronto então eu agradeço imensamente a todos os nossos queridos convidados dessa manhã no painel número 5 do nosso congresso foi uma maravilha ouvir tantos aportes importantes nessa manhã então como representante da rede aqui venho dar os parabéns a cada um de vocês Fanny você conduziu lindamente esse painel agradecer ao BAS por essa escolha tão própria de pessoas tão excelentes para falar nesse evento e é claro como mulher eu tenho que fazer aqui a minha gratidão mais uma vez as mulheres desse evento que estão sendo brilhantes mulheres que tecem saberes mulheres que gestam saberes que são educadoras de excelência que ultrapassam nas suas falas o gênero e que conseguem passear por tantos temas com tanta beleza então para vocês o meu forte abraço essa rede nossa que é a rede para o constitucionalismo democrático latino-americano que acredita nesse diálogo plural que entende a democracia ressignificada para além das institucionalidades tradicionais liberais esse legado colonial que nos foi entregue esse imperialismo o neoliberalismo e que busca resgatar dar voz dar ouvidos aos múltiplos horizontes e buscar novos paradigmas comunitários não desenvolvimentistas de epistemologias coloridas essa é a nossa proposta vocês honraram essa proposta muito obrigada aí já convido a todos para o próximo painel que começará às 14 horas pelo mesmo link pelo qual vocês entraram agora muito obrigada boa tarde muito obrigada professora Lília por tão lindas palavras por tão tão instigantes colocações e por reverenciar justamente essa posição da mulher né diante uma mulher diversificada e plural né diante de um evento de tamanha magnitude muito obrigada pelas suas palavras eu estendo meus agradecimentos ao professor Basile Lê e estamos então dando continuidade ao congresso no horário da tarde né não Obrigado.